Olá, senhores. Mais uma vez, estamos aqui. Eu não estou solitário. Senhor Cacique Samar, saudações. Ah, mentira. Não vou começar com vocês, senão vou falar que eu sou de um partido específico. Vou dizer só bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tranquilos? Muitos sigmas, muita tacinha de vinha e carinha de pedra. Oi, de hack. É eu. E aí, turma. Show. 6K, dê sinal de vida. Privetes, tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. Não dormi ainda. Senhores, Portugal. Como tem sido sua vida aí, Codhack? Diga ou... Eu vou falar que tirando a burocracia, porque eu achava que Portugal era menos burocrático que o Brasil, mas enganei-me. Então, pra retirar a documentação aqui é muito chato. Fora isso, men, nunca pensei que eu ia achar um país tão organizadinho e com pessoas boas, assim, sabe? Tipo, os velhinhos maneiros. Terra bonita, terra formosa. Ai, pai, cara. Eu queria te perguntar sobre a mentalidade do português em si, que era porque quando o resultado da eleição se deu, muita gente quis fugir pra Portugal, muita gente quis ir pra Portugal e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, houve uma grande conmoção do lado da galera da lacração, dos esquerdistas em si, porque em Portugal o aborto é legalizado, em Portugal parece que há legalização das drogas, mas eu não confio muito na fonte que me disse isso. Bom, é primeiro no bútil. Então, aí que tá. Existe um problema que ninguém fala, chamado União Europeia. Não, não, calma. Primeiro, deixa eu só quebrar esse argumento fajuto do aborto, tá? A galera que mete esse louco, mas o que acontece em Portugal é a mesma coisa que acontece no Brasil. Então, teoricamente, se o aborto é legalizado em Portugal, o aborto também é legalizado no Brasil. Que é aquele negócio de até três meses, se houver um abuso. E aqui em Portugal, diferente do Brasil, que eu tenho uma pessoa muito querida em minha vida, que era obstetra, e se a pessoa chegar lá no hospital, na maternidade, e falar fui abusada, fui vítima de paradinhas erradas por um xarope paleatório de nome de Tyron, ou coisa assim, os caras vão lá, a menina sem ter de provar nada, sem apresentar um BO, sem passar por um exame psicológico, sem passar por uma máquina de verdadeira mentira, vai lá e comete um dos atos mais errados e mais escabrosos da parada humana. Aqui, pra dizer de comprovação documental, né, ou seja, um BO, uma investigação policial, um inquérito, a apuração do inquérito já é em andamento, e para que seja realizado o ato, ela tem que passar por uma das armas mais gloriosas desse país, que ao mesmo tempo me irrita, mas ao mesmo tempo é interessante, que é a burocracia do velho que não quer que a parada errada aconteça e usa o sistema pra foder jovem, ou pra foder gente errada. Que é a velhinha que fala, ai, vamos agendar, vamos não sei o quê, e aí fica enrolando, fica fazendo não sei o quê, passa uns três meses, não pode mais. Porra, por um dia, né? Porra, rapaz, que pena que você não fez esse sacrifício pra Moloch, né, filho? Porra, passou da meia-noite, é meia-noite e dois, não vai dar não. Isso tudo, isso tudo por quê? A porcaria da União Europeia, pra que Portugal fosse absorvido... Não, não, isso aí mudou, Kodi, isso aí você tá... Primeiro ponto, pra entrar nesse assunto aí do aborto aqui, tem que lembrar que depois que Portugal entrou na União Europeia, no acordo de 2003, tiveram sete plebiscitos em relação a aprovar o aborto. Seis deles tinham a maioria da população e todos eles deram não. O que ocorre? No último plebiscito, começou o período de abstenção absurda em Portugal. 65% da população não vota, não sei se vocês sabem. O que isso quer dizer é o seguinte, eles literal botaram, ah, é num período, sabe, uma deadline tão curta, tá ligado? Que a galera não conseguiria votar, que a maior parte do pessoal não foi votar em relação a isso. Mas, ah, ou seja, na lei tá legalizado. Porém, a galera começou a ficar tão bolada em relação a isso, que os partidos que no Brasil diriam que são o centrão, aqui esses partidos, eles criaram todo o aparato burocrático pra... Só pode em três meses e tem que ter uma justificativa válida, dessa justificativa válida, tudo que o Kodi falou de processo... É, ou saúde, ou abuso. Ou seja, o cara covarde que vem falar que aqui é liberado, ele tem que ser homem e admitir que no Brasil também é liberado. O que muitas pessoas falam, não, aborto não é legal no Brasil. Então, não é legal aqui também, teoricamente. Exatamente. Aí o que ocorre é, esse aparato burocrático torna muito difícil, e como eu falei, a maior parte da população portuguesa ainda tem uma visão bem católica. Não tô falando de centro cosmopolita, como Lisboa, mas se você for no Porto, ou se você for aqui nas cidades que também são grandes pra padrão Portugal, que é um país de 12 milhões de pessoas, pergunta pro cidadão comum, pra pessoa de 30 e poucos anos pra cima, que é a média da idade da população portuguesa, que é uma população envelhecida, a maioria esmagadora vai dizer que é contra. O ponto é, a pessoa, na hora de fazer, tem a pressão popular e o aparato estatal pra dificultar, o que torna muito difícil a mulher fazer o ato do aborto. A outra cena que vocês falam, que o pessoal fala da droga, é a droga aqui é o esquema de A, descriminalizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui em Portugal eles fizeram aquele negócio do A, a maconha é medicinal. O que isso quer dizer? Você pra poder comprar o CBD, que não tem o THC, ou seja, não tem a parte que afeta a sua cabeça, só tem a parte lá do músculo, só quem tem epilepsia, quem tem uma dor muito forte, e nem necessariamente vai comprar o negócio pra fumar. Você vai numa loja, você vai num negócio farmacêutico, porque de fato virou um painkiller, virou um remédio pra dor. Não, e essa parte ela não transforma você num bolsonóia, você não fica viciado, você não fica chapado. É literal um negócio que serve pra dor, como um analgésico, de fato. Tiraram a parte negativa da maconha. O próprio Bonoro, numa entrevista, falou, eu não sou contra o uso medicinal dos canabióides. Se for retirada a parte que vicia, se for retirada a parte que transforma o cara num nóia, é um remédio, é uma planta como qualquer outra, assim como existem certas plantas que se o cara tomar o chá, ele fica doidão. Então, tipo assim, contanto que não haja uma aplicação viciante pro cara ficar fora do estado de consciência dele, que ele vai pecar, é uma planta que pode ser utilizada sim. Ou então, tipo, ah não, porque imagina a galera na Idade Média sendo invadida por francês e falar, ô, não vou usar essa corda de cânimo não, que é puta eficiente pra varar francês vagabundo, porque ô, você tá ligado que se uma galera fumar da doideira, não, mas eu só tô usando pra amarrar a corda, não, mas se a galera fumar da doideira, é foda. Aí, você pode estar se perguntar, pá, mas não existem nóias em Portugal? Existem. Acontece que se o governo português, se a polícia te pegar com isso, eles literalmente, porque isso é em ordem do executivo, ordem federal, a polícia, ela tem completo direito de não vai te prender, mas vai te levar pra uma casa de reabilitação. Ou seja, se você tem um negócio de maconha, os caras vão te internar, tá ligado? Pra quem não sabe. Que maravilhoso, velho, com o pessoalmente pra caralho. A galera que fala mal de Portugal é covarde, é o cara covarde, entendeu? Porque aqui é uma estrutura feita pra tu zoar zoar nóia, velho. É porque assim, o rolê é o seguinte, existe uma linha cinzenta entre o legalizado e o KKK vou colocar no papel pra União Europeia e me dar dinheiro, entendeu? Sim, sim. Exato. É a linha cinzenta da Romênia. Pra quem não sabe, a linha cinzenta da Croácia, da Romênia, que é, ah, a gente legalizou tu tomar o antibiótico, mas a polícia tá liberada pra te internar se você fizer alguma coisa que eu aconso. Outro exemplo bem claro disso. A cocaína... Você tem que explicar o negócio lá que é descriminalizado, mas é que nem no Brasil, se os caras te pegarem usando... Agora, se os caras veem que você tá com, sei lá, três baseado, olá, amigo, você é traficante, bora passar uns quinze anos na cadeia? Ô, Cotinac, só mais uma questão aí antes de vocês continuarem, além de raciocínio, e como funciona a questão das pessoas com problemas mentais, mais graves também, eles podem ser internados de maneira compulsória ou precisa da autorização do enfermo? Vocês sabem que aqui no Brasil é assim, a pessoa vai internada se ela quiser. precisa da autorização. Aqui o que ocorre é o seguinte, se você tem um problema de esquizofrenia, um problema muito grave, você precisa da autorização ou da família ou do próprio enfermo. A não ser que essa pessoa, sei lá, ela cometeu um crime, cometeu um ato, cometeu algo que possa ser considerado crime do código penal aqui português, você... o governo, se o cara conseguir comprovar que ele é doentão, que ele tem algum problema mental, o governo vai internar o cara compulsoriamente. Ou seja, se o cara cometeu um crime, sim. Se o cara é só maluco, ele... digamos assim, ele tem um problema, mas ele não é uma ameaça à sociedade, a família tem que pedir a internação, mais ou menos. E sobre o esquema da cocaína, que é outra droga bem pesada, o que ocorre aqui em Portugal é o seguinte, na cocaína, a média salarial daqui é de 800 a 1.200 ou 1.500. Ou seja, um teco de pó custa 80 euros. Um teco de pó é um décimo da grana que o cara tem. Logo, a galera que fala... Ou seja, aqui é meio que tacitamente o Noia, o cara que, sabe, o jovem que poderia usar droga, ele não tem condições de usar. Por quê? Porque o cara não dá pra ele dar um tiro pra ele cheirar, porque ele não tem 80 euros pra gastar só no tiro. Porque mesmo que ele pensar, o moleque, o novo, na minha faixa etária de 21 a 25 anos, se o cara ali não trabalha com outra coisa, com programador ou trabalha pra fora, pra empresa de fora via trabalho remoto, a graça de você usar droga pelo que eu percebo é o cara tá numa festa ou tá num evento. Pra ele tá no evento, ele já tem que gastar desconto. Fora transporte. Fora dependendo do gasolina. Qualquer baladinha zoada no porto é 50 conto pra entrar sem reverter em consumação. Aí o que ocorre, o cara vai lá e vai usar... Ele já não tem o dinheiro pra ir pro evento em si, normalmente. Aí ele ainda vai ter que desembolsar um dinheiro que ele não tem como pagar pra só dar uma cheirada e ficar na onda. Ou seja, não é um vício que vale a pena. Saca? É um vício que tacitamente exclui a galera normal. A galera que utiliza e que tem como utilizar é uma porcentagem muito pequena da população. Não é igual no Brasil que tem o pessoal falar o pó de 10, o pó de Osasco, o pó disso daquilo. Não tem isso aqui. É muito raro. E no caso de outras drogas mais pesadas como heroína e tudo mais, não conseguem chegar aqui na Europa. Elas normalmente chegam pela Inglaterra. E um lado positivo do Brexit é que voltou as regras alfandegárias. Então agora tudo que vem da Inglaterra tem uma tem uma uma sondagem diferente da sondagem que é feita no resto da Europa. Por exemplo, logo aqui não tem tanto nóia a não ser que você vá pra um centro de uma cidade cosmopolita como Lisboa. Mas no geral, no resto do país, que eu acredito que é a maior parte do pessoal que quer sair do Brasil, você não vai achar tanto nóia, não vai achar tanta gente assim. A única coisa que eu posso dizer que aqui é relativamente barato é bebida alcoólica. Bebida alcoólica é relativamente barato, que é uma garrafa de uísque você paga 20 euros, por exemplo. Uma garrafa de boy é uísque bom. Uísque bom. Um exemplo, você vai pagar uma garrafa de vó que é 10. Então, o alcoolismo é possível, que é basic, mais o vício, outros vícios aí é muito difícil tu pagar, é muito difícil um cidadão médio vindo pra cá, você, meu amigo brasileiro que vai vir, sei lá, ter um trabalho comum ou ser contratado por uma empresa. Ah, essa empresa ela me paga até, ela me paga 2 mil euros, por exemplo. Que isso é bem possível se você trabalhar numa área muito específica. Mas, pô, você vai pagar, você morando sozinho, vai pagar 500, mais as contas, vai sobrar um dinheiro que você, ainda mais sendo a galera que ouve aqui o podcast do Edu e do Cacique, você não vai ter tanto dinheiro pra falar, cara, vou gastar tudo em droga. Não dá. É, muito, tacitamente, a burocracia de Portugal impede o Noia. Um lado positivo aí. Então, vai ser muito divertido, né, cara? Tipo, ver aquela galera alternativa querendo ir pra Portugal pra fingir que tá num país, tipo assim, ah, diferente do Brasil, mais próximo do Brasil, estou na Europa e aí, tipo, cara, apega o baseado e se fode. Eu vou destruir essa galera agora, cara. Portugal é exatamente como o Brasil, só que sem a parte incrivelmente ruim e desorganizada. Portugal é o Brasil que funciona. É, é o Brasil que funciona. É o Brasil, porra, como é o nome? Caralho. Tá. É o Brasil original, Brasil beta-teste. Exato, exato. É o Brasil foi vendido como um stand alone que se popularizou muito e aí o servidor ficou lotado, ficou estranho, entrou uma galera que usava cheat code. E a hacker, nessa porra. É a hacker e aí zoou pra caralho, mas o jogo original, o jogo limpinho ali, o vanilla, a galera que joga, joga na moral, joga organizado e consegue se divertir ainda, tá ligado? É bem isso. Porque, tipo, as paradas que o pessoal utiliza pra tentar atacar aqui, ai, Portugal é progressista, cara, eu não sei se pegou na gravação aí, porque não sabe, a gente tentou gravar e deu ruim na primeira. Eu e o 6k ontem tava voltando pra casa e a gente trocou ideia com a menina, porra, progressistinha, a menina fazia curso de dança, né, que é uma parada absolutamente progressista e a gente tava falando de um conhecido da gente que é meio que mau pai e que toma decisões erradas, tal, e aí a menina falou assim, ah, algo que é muito prejudicial para a vida das pessoas é quando elas não têm um pai. Eu acho que pai é a coisa mais importante de uma família. uma menina nitidamente lacradora, porque depois ela falou, ah, tomara que vocês não sejam bolsominis, porque eu achei vocês simpáticos, opa. Então, tipo, a menina nitidamente lacradora e esquerdista defende valores familiares que pra um lacrador do Brasil seria algo impossível, seria algo inadmissível. pronunciar isso, não sairia da boca de uma garota numa parada de ônibus aqui no Brasil. Então, até o lacrador aqui é menos zoado, até o lacrador aqui funciona. Ele é lacrador pelo amor mútil, tá ligado? Ele fica só na porra do campo político, ele não tá pensando em dispor, hoje tá um dia tão bom pra fazer um sacrifício aqui pra Moloch. Ai pai, um outro exemplo interessante, os únicos lacradores que aqui ainda existem é o jovem que tem hate na igreja. É o jovem que tem hate na igreja. E, como eu posso dizer, aconteceu uma situação que a minha namorada ela faz uma faculdade privada e um moleque que é conhecido dela tava sentado lá conversando com o pessoal e o cara foi falar mal da igreja. Cara, o lado positivo de Sizuka, de ser brasileiro, é que você pode ameaçar os malucos de morte e o cara não vai fazer nada. Eu falei pro cara, não, eu te pergunto, um cara chega e fala mal da igreja católica e fala mal dos padres. Não, quer ameaça não faz nada. Se você chegasse e desse um socão na barriga dele que ele fez assim, aí, beleza, mas eu não ia fazer isso naquele momento. Se eu ameaçar pelo terror já significava que você não ia fazer nada. Óbvio, mas foi engraçado eu chegar no maluco porque como a gente é, não, mas foi engraçado que a gente, caralho, mas foi engraçado que tava tendo toda essa treta aí e eu falei pro cara, eu falei, ô Bruno, que é o nome do maluco, pô, retira o que disse, por favor, ele, por quê? Eu falei, eu vou preso, cara, se tu continuar falando isso, ele, por quê? Vou pegar o IP do seu endereço, eu vou até a sua casa, eu esfaqueio você, queima a tua casa inteira, eu vou pra cadeia, vai ser meu primeiro delito, vou ficar 12 anos e se eu morrer na cadeia eu pego extremo unção, você vai pro inferno, eu não. Eu falei, e você nunca mais vai falar mal da igreja? Cara, nesse momento o moleque não falou mais nada, lembrando, eu não tive que fazer nada, mas é engraçado que o único tipo de lacrador que existe aqui que pra mim é pior é tão ruim quanto os caras que falam mal da igreja. Mas esses caras, esses caras, se você for cidadão, tu pode bater, que tipo, você vai no máximo responder por agressão, você não vai ser deportado. Então assim, espera 3 anos, vai pegar a cidadania europeia, 3, 4 anos aí, aí tu pode bater. O Diac, aproveitando a deixa aí, teve um aumento aí nos últimos anos, dos brasileiros indo pra Portugal. Recentemente, recentemente eu tenho visto umas coisas e tal. Realmente, eu vou sempre a procura foi grande. Depois que o Lula ganhou, os consulados portugueses registraram nada mais, nada menos do que 60 milhões, são 60, não são 6, 60 milhões de contatos entre e-mail, ligação, informação sobre como poder adquirir o visto, como poder recuperar a ascendência, tipo, ah, eu sou bisneto de português, tenho como conseguir, e sobre como mudar legalmente transferindo uma empresa ou um aporte profissional. Ah, eu sou investidor, eu sou programador, eu sou isso, como é que eu mudo para Portugal legalmente? Tipo assim, você for levar em conta que a maioria das pessoas era, tipo, pessoas ligando 10, 20 vezes por conta de ansiedade e desespero, ainda assim, é uma boa parceira da população brasileira que está procurando ir. Aqui chegam por volta de 20 a 40 mil brasileiros por ano e na fila para se, trabalhando direitinho, honestamente, sem fazer nada errado, porque existe um controle e tal, do pessoal, pelo SEF, que é o Serviço de Imigração daqui, esperando o visto para virar cidadão português, trabalhar na moralzinha e tal, tem uns 70 e 80 mil. Então, tipo, a procura é muito grande e muito embora o português não goste do nosso jeito mais bolando, mais bagunçado, o 6K, ele gosta de reforçar esse estereótipo, quando a gente vai no mercadinho ele veste uma roupa que é literal de mendigo para ver se a mulher dá desconto. E aí, tipo, eles não gostam muito, mas o fato é que nós pagamos a aposentadoria deles. Se não fosse o brasileiro aqui pagando imposto e empreendendo, que é 80%, 90% do português ele tem nojinho de criar uma empresa por conta de uma mentalidade que veio através da União Europeia e do pessoal que veio depois do Salazar, que é um pessoal mais lacrador mesmo. É um lacrismo soft, mas é ah, é muito mais cômodo trabalhar com os outros, não vou abrir uma empresa. E aí vem um brasileiro, monta um Uber, pega mais dois, três carros e reloca os carros para outras pessoas, imigrantes brasileiros ou de outros lugares trabalharem e esse cara está ganhando quatro, cinco mil euros e está pagando 20% desse dinheiro em IVA, que é o imposto daqui, que é um imposto único. Então, no final das contas, a gente que está trabalhando numa fábrica ou montando o próprio negócio através de recibos verdes, que é a forma de trabalho liberal daqui tipo meio do Brasil, essas pessoas é quem estão pagando os impostos dos portugueses relativos a BNS e relativos a aposentadoria, porque o número de velho aqui é bem maior do que o número de jovem. Porque o jovem se forma e vai para a Alemanha, o cara tem um doutoramento em ciências sociais, vê que não vai conseguir nada aqui, vai carregar saco de cimento na Alemanha por dois mil euros. Porque aqui, o máximo que ele ia conseguir ia ganhar 700 contos no Pingo Doce sendo embalador, porque ninguém utiliza nada relativo à faculdade de humanidades aqui, que é um negócio inútil. Aliás, vocês estavam falando antes de a gente começar a gravar, que inclusive, acho que o Ministério da Educação daí tornou optativo, se não me engano, as cadeiras que eram de filosofia e de linguagens. Estou certo? Exato. Pode explicar isso melhor vocês, cara? Porque aqui em Portugal, pelo menos eu, eu moro aqui há mais tempo, eu moro aqui já fazem, vão fazer quatro anos agora que eu moro em Portugal. Caralho, que foda. Eu cheguei aqui com 17 anos em 2019, metade de 2019, a última metade, né? Eu fiz o meu décimo segundo ano, que é o terceiro ano do ensino médio aqui, e você pode escolher quatro cadeiras. Você pode escolher a cadeira de científicas, que é pra quem quer fazer engenharia e tudo, cadeira de economia, que foi a que eu peguei, que tem áreas de exatas e áreas de humanas, e as áreas de humanas que tem é... Ah, você tem que ter português, porque é gente português, né? Tem a cadeira de humanidades e tem o artísticas. Artístico, trabalho laboral. Aí nessas quatro, você tem que fazer uns exames nacionais, pra você ter aprovação. Pelo menos era assim comigo. O que ocorre, meus friends? Ocorre que você tinha que ter aprovação do exame nacional também pra pegar o seu diploma e aí já trabalhar. O ministério daqui falou, ó, não faz sentido o cara que ia fazer um curso de exatas, que era que ia fazer engenharia, que ia fazer programação ou a economia, eu obrigar ele a ter que fazer um... fazer um... o exame nacional de português. Então, vamos colocar com optativo. Vamos colocar algumas cadeiras aqui, que é no período todo do ensino médio, do secundário, com optativas. O que aconteceu? Os professores ficaram extremamente incomodados, porque na cabeça deles é aquele esquema do Brasil lá de 2010, de o senso crítico, o senso crítico do jovem, caralho, e estão fazendo greve nas escolas básicas, que é como se fosse o primeiro fundamental, o segundo fundamental, o ensino médio, no país inteiro. Contra isso. Lembrando, isso aí facilita muito mais a vida do jovem, que só quer um trabalho, que ele não precisa fazer faculdade, porque ele já pega o diploma, já trabalha, ou entra num curso profissionalizante, que aí, nesse curso profissionalizante, ele já consegue o salário melhor numa fábrica, melhor numa área dessas, ou ele já vaza pra fora, porque, pô, já tem um diploma, tu já não pode vazar pra fora logo, em vez de, pô, ter que fazer o exame nacional e o caralho? Pra um cara vale mais a pena, acredito eu. O que ocorre? Aqui, basicamente, tá acontecendo isso, porque eles meio que cortaram umas verbas nos cursos que eles perceberam, não é tão útil que o governo português percebeu, o básico, né, que é, pô, o que a gente tá precisando? Engenharia eletrônica, isso aquilo, fabril, programação, isso é tudo área de exatas. Não faz sentido eu tornar a vida do estudante de exatas mais complicada e menos focada nessa área, que é o que pode dar dinheiro e pode permitir que ele continue aqui em vez de ir pra fora, pra poder favorecer o pessoal de humanas, que já vai pra fora de qualquer forma. Basicamente, o governo, o Ministério da Educação fez isso e todos os professores de escola básica estão completamente enfurecidos, mano, tá hilário, tá hilário a situação. É bonito, cara, aqui é um lugar satisfatório, lacrador chora, sacrifício humano, é uma parada tão burocrática que a parada é só no nome mesmo pra ganhar a verba da União Europeia. Feminista lacradora defende família, porra, é maneiro, comida barata. Então deixa eu ver se eu entendi muito bem. Ainda que você tenha uma corrente de progressismo, porque toma toda a Europa por conta da União Europeia, é o progressismo do começo dos anos 2000 no Brasil, que pode vir a se tornar uma coisa aqui do dedo de cabeça daqui a uns anos atrás, mas a cultura católica pulsante que o país ainda tem, mesmo que o pessoal não seja praticante e não vá à missa, 90% de Portugal se diz católico. E tem, de fato, ideais católicos. Não é que nem o Brasil, ah, eu sou católico, mas, pô, aquela umbandinha no final do ano é de lei, né, filho? Pular um dia de lei. Exato. E de pipoca, pô, pra mim, benzer, né? Exato. Entendeu? O português não tomou banho nem com água, quiçá de pipoca, fela. Então, é foda, cara. Então, assim, pô, é um país maneiro. Tem uma série de coisas interessantes aqui. E isso vale ressaltar que se você é uma pessoa que você não gosta de bagunça e você quer ter uma vida calma e não se importa em morar numa cidade muito pequena, aqui é um lugar que você não vai ficar rico. Porque Portugal tem uma parada que é meio igualitária. Então, tipo, imposto aqui talvez seja mais baixo que no Brasil, mas ainda é um pouco alto. As pessoas não ganham tanto aqui, mas o poder de compra é razoável. A comida não é tão cara que quando acabar essa merda da Ucrânia vai dar uma melhorada boa aqui. Porque subiu. Ah, se a carne de porco tá 3 euros. Pô, antigamente era 2. Tipo, era mais parado. Mas não ficou que nem no Brasil, que o quilo de carne tá 60 reais. já que tu entrou nesse assunto aí sobre imposto e tudo mais, aqui em Portugal surgiu muito a cena do Noma Digital. Eles chamam de Noma Digital quem trabalha do modelo de trabalho que eu e o COD estamos fazendo, que é você tem cliente de fora e tudo mais. No geral, o governo português facilitou pra essa galera porque tem muito português que trabalha assim, pros outros países na União Europeia e tem muita gente vindo pra cá assim. Que é basicamente, ah, você trabalha pra uma empresa de fora da zona de Schengen ou faz o serviço autônomo, sabe, um freelance alguma coisa. Você paga de 10 a 20% nesse trabalho, nesse boleto dependendo do seu faturamento anual. E se você tira menos de 12, 13 mil, 13.500 euros ano, você não paga imposto. Lembrando, você vai se você tira a média salarial daqui, você não paga imposto. Se você tira mais, você tem que pagar do excedente de 10 a 20. Logo, logo, exemplo, digamos que eu conheça alguém que tem uma média de horas, o cara ganha por hora 50 euros a hora, digamos. Essa pessoa passou do período que, pô, do trabalho dela excedeu a carga do recibo verde, ele paga a partir disso. e ainda tem uns descontos muito interessantes por causa da questão da família aqui. Digamos que você, ouvinte, já vem casado. Ou digamos que você vem aqui, já constitui família e você tem um, dois filhos. O seu imposto é abatido. O que isso quer dizer? Você, em vez de pagar um preço muito alto, sei lá, se você trabalha numa empresa aqui, uma multinacional aqui, ou em qualquer empresa, você pagaria, e você ganha, sei lá, dois mil euros, você pagaria de trinta, trinta, quarenta por cento no imposto de renda. Mas se você é casado e a tua mulher também trabalha e você tem um a dois filhos ou mais, você vai pagar vinte, dez, no imposto geral do rendimento geral da sua família, que é a sua esposa e você. Logo, vale mais a pena você casar e ter filho aqui. O abatimento de imposto aqui é bem alto pra quem é casado e tem um agregado familiar forte. Por exemplo, tem essas vantagens aí, que é, aqui em Portugal, você tá dentro da zona de Schengen. Se você vem pra cá e você já trabalha como freelance pra fora. Se você vem pra cá com isso, com visto de Noma Digital, tu só paga de dez a vinte por cento e você vai ganhar um salário. Se você trabalha pra empresa americana, que a média salarial é de quatro a cinco mil dólares, ou três, quatro mil euros aqui em volta da Europa, você trabalha com esse tipo de serviço, aqui, você só paga dez por cento em vez de trinta por cento dos Estados Unidos e quarenta por cento da Alemanha, por exemplo. Você trabalha em Portugal, ganha o salário de Portugal, pagando menos imposto. É uma vantagem muito boa. E até desse imposto, se você tem uma família, esposa, filhos aqui em Portugal, ainda é abatido mais e você pode chegar a pagar uma quantidade irrisória anual. Então tem essas vantagens aí também. se você quer vir pra Portuguai, você já tem uma atividade laboral em relação à internet, que você não precisa estar necessariamente naquele local, por exemplo. Porra, até o imposto aí recai sobre o excedente, né, cara? Caralho. É tipo, me paga só o do que sobrou ainda, me paga tudo não. Muito bom, cara. Muito bom. Por exemplo, eu aqui tô trampando como revisor de tradução e o CSK como programador. Comprou um computador, você pode chegar e dizer só, eu queria abater aqui porque esse computador que eu comprei é pra uso profissional, então você recebe uma parte do valor que você pagou. É relativo ao IVA, então tu comprou um computador de uns 1.300 euros, vai receber talvez uns 200, 300 euros de cashback. É um cashback, lógico, tudo isso, existe uma série de regras. Se você é mais novo, tem até mais descontos. Aqui pra você financiar uma casa, você consegue financiar a juros relativamente baixos, o cavalo aqui é meio dominado, não me peçam pra explicar como, mas a parada é, você tem juros relativamente baixos e não abusivos, formas de pagamento interessantes pra quem tem menos de 35 anos e quer montar uma casa. Se você é um empresário e tem menos de 40 anos, você também tem algumas vantagens, tipo, meio que o país dá uma investida bacana no cidadão pra que o cidadão não fuja pra Alemanha ou França, porque lá se paga teoricamente mais, entendeu? E pra pessoa que vem pra cá e pensa, quero ter um estilo de vida calmo aqui e tô de boa em ganhar mil, mil e duzentos euros e ir comprando as coisas devagarzinho e tal, você não vai encontrar muita dificuldade. você vai encontrar inclusive um país incrivelmente seguro que eu sei que a gente volta de madrugada no centro falando bobagem 40, 50 minutos de caminhada e nunca que um noia olhou feio pra gente, no máximo o português pensando pronto, agora é minha hora eu vou ser assaltado. Vem ver os brasileiros aí. Rodei. É, exato, rodei, exatamente. Mas tipo, aqui é seguro pra caralho, filho. Pô, agora, assim, até vocês estavam falando sobre segurança, há um tempo atrás a gente ficava escutando aquela parada sobre islamização da Europa, imigração da Europa. Como é que são, tipo, os imigrantes em Portugal, aqueles que não são brasileiros? A maioria dos imigrantes que vem pra cá, os caras vêm pra cá pra trabalhar, porque aqui a galera não tem condição de ficar dando bolsa e o caramba, então eles preferem ir pra França, Alemanha, Bélgica, países com economia melhor, porque o cara pega um part-time e ganha o... Part-time seria um trabalho de meio período, ganha ele e a esposa uma bolsa, mais um tanto pra cada filho, o cara trabalha quatro horas por dia, depois fica pagando de boknik, de boknik maluco lá no meio da rua, fumando com os amigos e pronto, resolveu a vida dele. Aqui, como o poder de compra é menor, mas ainda é bom comparado ao Brasil, a galera que vem pra cá vem pra cá, mas é pra trabalhar mesmo. E pelo fato de aqui ser um lugar que não é bom pra refugiado, mas é um lugar que você consegue se legalizar relativamente rápido na Europa, tipo, em torno de quatro, cinco anos, se você for brasileiro ou de país de língua portuguesa, tá pra melhorar isso, então vai ficar entre dois anos e meio, três no máximo, a maioria dos caras que vem pra cá, o cara é paquistanês que vem fazer Uber, é o cara que vem trabalhar em restaurante, é o cara que vem trabalhar na obra mesmo, porque é, é tipo assim, o cara vem pra se legalizar e se tornar um Estado Europeu. Depois de um tempo, esse maluco vai querer ir pra Bélgica, França, com o visto europeu? Vai, foda-se. A questão é, tem como você, Portugal, de forma bem esperta, fez um visto especial para países falantes de português, pra que, tipo, a ideia deles seja trazer pessoas que, é, que a ideia do cara não é trazer o cara que o governo meio que vai investir em você, deixando você legal e você vai zarpar pra outro país da Europa. Os caras meio que querem que o brasileiro, o angolano, o moçambiquense, os países que têm, de fato, uma colonização histórica a Portugal, venham pra cá e queiram viver e produzir em Portugal, que é um fenômeno muito interessante, que é bem parecido com o que aconteceu com o Japão. O japonês vê o gai, não o gaizinho, o filho de, o filho e neto de japonês como estrangeiro, mas eles preferem esse cara, que meio que já fala um japonês meio torto, tá lá trabalhando e fazendo as paradas e ajudar o país a crescer, do que trazer alguém totalmente diferente que pode vir a ter um desarranjo cultural ali, entendeu? Sobre essa situação, eu tava até a conversar porque eu cheguei aqui no final dessa situação toda da Síria, né? Ocorre que, fui conversar com meus colegas, pessoal todo, até o pessoal mais velho, como foi a situação aqui com os refugiados? Claro, não teve, porque, pelo fato de Portugal não ser tão atrativo em relação à questão salarial, os caras não... aqui pra tu conseguir uma pensão, é meio bizarro, você escapar sua fome na pandemia, a pensão gigante que ele tava recebendo era 30 euros pra ele comprar arroz, entendeu? Recebi 30 euros por três meses. É. E ocorre também que aqui em Portugal, porque, pensa que a maior parte dos árabes, os muçulmanos, foram colonizados por países de língua francesa ou inglesa. Então, tem a barreira da língua, porque o cara não sabe falar português, é muito difícil. Só, de fato, o pessoal de Marrocos, talvez. E também tem essa barreira de que, basicamente, Portugal é meio que isolado, meio que, ah, é um país pequeno na Europa. Então, o pessoal, os refugiados, galera que vinha fazer merda, não conseguia chegar aqui, parava na França e na Alemanha antes. Porra, cara, interessante, interessante. e, assim, dada a relação do fato de que, por ser um país pequeno, o pessoal não chega tanto, não foca tanto em Portugal, isso se reflete no fato de Portugal ser um país extremamente tranquilo também, né? Sim. Cara, tu pega aqui o site chamado Jornal Notícias do Porto, jornal lá, tu pesquisa as notícias que tem, man, metade das notícias são sobre o Brasil. Interessante. Os crimes aqui são muito raros. Cara, crime bizarro, o máximo que acontece aqui é, pô, de vez em quando tem porrada em time de futebol, de vez em quando, mas no geral é, ah, teve um caso específico aqui, mas é um caso no ano inteiro, um caso em 10 anos. Tu vai comparar o número de homicídios que tem aqui em Portugal é risório, mano. Posso falar uma parada muito engraçada que tem uma galera que tá investindo num curso aqui de CSI, um curso pra ser perito e tal, e é uma estúdio, todo ano entra, sei lá, 200 candangos no país inteiro pra tentar fazer esse curso. Mano, já parou pra pensar que a galera quer se formar num país em que morre 500 pessoas por ano e mais da metade disso é acidente de carro? Não tem emprego pra perito aqui porque não tem morte, porra. Tem um trabalho pra perito do Brasil. Pra Brasil o melhor país é perito, cara. Então, na mesma medida que a taxa de homicídio aí é baixo, imagino que é de estelionato também, né? Aí é complicado. Tô brincando. Olha aí, olha aí vocês, cara. Não, falando sério, a taxa de estelionato e engano, golpe, aqui ocorre relativamente elevado porque... É alta porque tem muita, aqui tem muita burocracia e o português não conhece maldade. Então o cara fala, não, há uma forma de você burlar essa burocracia toda e conseguir o negócio rapidinho. O cara é como? Tanto que, tipo, a gente meio que já notou que enganar português é um negócio meio fácil porque pelo fato dos nossos cadastros nos sites de trampo estarem cadastrados como português, vez ou outra a gente recebe uma proposta que parece um scan tipo, pô, você não quer fechar por fora do site e a gente paga o dobro? Os negócios assim, eu disse, mano, aparentemente as piadas eram verdadeiras, enganar português não é um negócio muito difícil. É, porque o cara pergunta, pô, português de Portugal, né? Sim, a gente consegue fazer também a tradução, tudo mais. O que ocorre? O cara pensa, ia lá, dá pra atrasar, dá pra atrasar aí o português. Vou levar vantagem, vou zoar aí o maluco. Mas, ó, um outro exemplo interessante é que golpes dentro de Portugal, de portugueses com portugueses, são relativamente comuns de jovem e filha da puta. Por quê? Tem muito idoso aqui e tem muito idoso que não sabe mexer nas novas tecnologias bancárias, como o MUA, que é tipo um Pix, mais ou menos é como um Pix. e às vezes um jovem engana um tiozinho pra mandar o dinheiro da reforma, que é a posadoria que é, sei lá, um salário mínimo ou 500 euros, dependendo do regime que ele tem. Aí o jovem engana o tiozinho pra ele mandar 200, 300, ele não sabe. Às vezes o cara tem esses tipos de enganos aqui, mas normalmente ocorre com a galera mais velha. O lado positivo de nós, sermos brasileiros, é que esses golpes são tão na cara e tão óbvios que a gente não cai. Porra, a gente passou tanto tempo sendo enganado com bilhete falso de loteria, a porra dos e-mails do... É a rola turca do MUA, entendeu? Pesquisei aqui, rola turca é o pássaro mais comum de Portugal, se bem que aqui tem uns pombom gordo RGB, que puta que pariu, o amigo fez mais uma pergunta, né? Que era, como é que a legislação lida com a corrupção na política portuguesa? Igual no Brasil, cara. Igual no Brasil. Aqui os políticos também são corruptos. Não acredite que é igual no... Ah, o pessoal não é corrupto. Então, em alguns países aqui da Europa, igual nos Estados Unidos, a corrupção, ela pode muito bem ser legalizada via lobby. Ou seja, boa parte das práticas que aconteceram na Lava Jato, que era caixa 2, doleiro, tráfico de influência, é meio que legalizado. Mas a galera daqui também não rouba na casa do bilhão, porque como o poder de compra é mais assim, uma casa tá custando 100 mil, uma casa muito pica 300, então o cara fala, pô, vou pegar aqui 30 mil, entendeu? Aí o que ocorre é, o máximo que tem aqui é, ocorrem casos de desvios, só que normalmente esses casos de desvios, infelizmente, boa parte é impune, cara, sendo bem sério. só que a cifra de quanto você foi roubado não é tão alta a ponto de se revoltar. Esse é um lado positivo. A galera se revolta muito mais com o salário aqui, por exemplo. Teve um caso muito recente de um gurizinho, tipo um moleque de uns 22 anos, que virou assessor de um político e tava ganhando 4 contos. Lembrando, 4 contos aqui é um salário alto, mas é o equivalente no Brasil a tu ganhar 15 mil. É um salário de um médico. É um médico de PSF, 15 mil, 16 mil. Dá pra você ter um poder de compra maneiro, dá pra você viver bem no país, mas não é uma fortuna. O português médio queria achar o moleque na rua e esfregar a cara dele no asfalto, porque pra eles é inadmissível um funcionário público ganhar mais de 2 mil, 3 mil, então, né? Um funcionário público que não é de alto escalão, tipo um assessor ganhar isso. Pô, quando os caras vêem que a assessora em Brasília ganha 30 contos, vai ficar com o negócio. E como... Pra eles é mais um esquema de... Ah, roubar, a gente até entende porque fazendo o cálculo da população vocês não estão roubando tanto quanto, sei lá, em Brasil. Já ouvi uma conversa dessa. Eu não tô mentindo, não. Já ouvi uma conversa de um cara, de um tiozinho, falando num... Sabe, esses cafés aí. Falou, opa, aqui os caras são corruptos, mas eles não são iguais em Brasil que roubam no bilhão. Caraca. É, então, mas é realmente isso. E como o português médio, ele enche o Brasil na geração? Depende da idade. A nossa melhor colônia, a colônia que deu certo, ou a que melhor... Depende da idade. Tem uns tiozinhos que pagam pau pra gente para caralho. Tipo, uns malucos realmente gostam de brasileiros. Quando, tipo, cidade pequena e que o brasileiro é respeitoso, por exemplo, tem uma senhorinha de um mercado que fica aqui perto uns 20 minutos andando e a gente vai lá, compra os negocinhos e volta, que no começo parecia estranho, porque era um careca e um mendigo entrando pra comprar o negócio, comprava uma, duas coisinhas e voltava. A gente não fazia uma feira, a gente ia, comprava duas, três coisinhas e voltava no caminho de casa e tal. Ela pensava... Tanto que chegava um ponto que, tipo, uma vez eu pedia ajuda e uma das senhoras do mercado me ignorou, porque, né, eu e os 6K, a gente tava meio mal vestido. Roupa de casa e tal. Porque o europeu, o drip do europeu é um negócio intancável, cara. O maluco pode estar a 25 graus, o cara sai de casa com quatro camadas de roupa, um casaco brabo, um colete, uma boina. Tipo, a galera daqui gosta de roupa boa, esse é home. Roupa aqui é barato. Tu compra sapato de couro por 20 euros, 25. Então, tipo, pô, a galera daqui se veste bem. Quando vem os brasileiros vestidos com camisa larga e calça, calça de moletom e chinelo, os caras ficam meio, pô, esses caras são mendigos, pá. Mas depois de uma, duas semanas, a velhinha adora a gente. Chega, ó, boa tarde, como é que tá? Aqui, ó, boas compras, tal, tal, Então, tipo, com o tempo, eles se acostumam com você e os velhos gostam muito da gente, porque a gente é educado. Quer dizer, o brasileiro comum, né, se o brasileiro chegar lá, se você é um bolsonóia, você não vai ser bem visto pelos velhos. Se você é uma pessoa como eu, os velhinhos vão achar você da hora. Tem um velhinho mó maneiro que mora no fim da rua, toda vez que a gente tá subindo pra pegar um ônibus ou comer alguma coisa pela parte da cidade, que a gente anda uns 20, 30 minutos, o velhinho passa lá com o cachorro, pô, o velhinho mó simpático, pergunta como é que a gente tá e fala do Brasil e os caras acham maneiro. O jovem acha uma merda porque eles acham que Portugal só não sobe salário porque tem imigrante. Os caras não conseguem entender de economia básica. Eles acham, ah, o salário aqui só não tá mil e trezentos euros porque tem imigrante aqui pra ganhar oitocentos. Por exemplo, o meu caso, eu não faço parte, pelo fato de eu trabalhar já como autônomo pra empresa de fora há muito tempo, eu, a minha, digamos assim, a minha mecha salarial é mais alta do que, é bem, é mais elevada do que a daqui de Portugal. Então, quando o cara vê que eu sou brasileiro, apesar de eu não ter mais cidadania, eu só tenho cidadania portuguesa já, e ele vê que eu tô, eu trabalho pra fora, ele pensa, esse cara não é o filha da puta que faz o salário baixar, ele é o filha da puta que tá comprando casa cara, entende? Tá comprando casa, fazendo o aluguel aumentar. Então, ele vê, o brasileiro que vem pra cá ter uma profissão, ou o cara que está estabelecido de alguma forma, o cara tem uma empresa, ou ele trabalha pra empresas de fora daqui de Portugal, ele pensa, o cara, o baixo-baixo tá diminuindo o salário, o mais, o... digamos assim, que tem mais condição, ele tá aumentando as coisas e pagando menos imposto do que eu. Então, o jovem tem isso. E sobre isso, o que o Código falou, uma coisa interessante, eu fiz a entrevista com um veterano da Guerra do Ultramar. Foi a guerra colonial, né? Eu, no início, antes de ir pra conversar com ele, eu pensei, pô, o cara, vai que, sei lá, não sabia se o cara ia me tratar bem e como ia ser. O cara me abraçou, me tratou super bem, mas continuando. Aí, pô, ele falando, né? Ele falou, não, o Brasil é Portugal, vocês são iguais a gente. Ele falou, vocês, Moçambique, Angolala. Ou seja, o pessoal mais velho ainda pega aquele conceito da luzotropicária do Salazar, de que todo mundo que foi colonizado por Portugal, a gente é o mesmo povo, somos o povo lusitano. O pessoal mais novo, depois da Revolução de 1975, né, que os comunistas também que derrubou o governo do Salazar, eles acham que Portugal é separado dos outros e por isso a gente não é a mesma coisa, logo, eles começam a ter mais alguns tipos de preconceito um pouco maiores. Tanto que tu não vai ver tanto preconceito com idosos, principalmente se você for respeitoso, o cara vê que você é trabalhador, você é educado, não acontece. Acontece com o jovem que ele te olha com o cara feio quando ele percebe que tu tem uma condição ou melhor, ou igual a dele, que ele pensa, cuzão. Por exemplo, a gente foi abrir atividade e o nosso trampo é assim, tu às vezes passa um mês e meio sem ganhar, mas quando vem, vem uma porrada absurda, vem tipo uns dois mil e quinhentos, aí beleza, vai dividir em duas pessoas, ok, aí você tem que pegar vários trampos no mês pra se garantir. Mas tipo, o cara tava lá, eu fazendo o preenchimento do negócio pra abrir atividade lá e o cara, vai ganhar quanto? Eu disse, pô, tem mês que vai entrar uns três mil. Aí o cara me olhou assim, filha de uma puta, por que você não fica no Brasil ganhando isso, sabe, o cara, você vê que os caras nitidamente ficam meio incomodados, mas o jovem, ele fica chateado com você porque o imigrante vem pra cá, faz hora extra, monta um negócio e o cara, em cinco anos, seis anos, sem brincadeira, se você chega aqui pra levar a parada séria, pra trabalhar mesmo e você não vem pra tomar cachaça e tipo assim, tem uma galera mais nova que vem pra curtir um país de primeiro mundo trabalhando oito horas por dia, o que é perfeitamente possível. Mas o cara que ele vem pra cá, tipo, um maluco que a gente conheceu, o cara passou a universitária, chegou aqui, abriu um Uber, tava tirando três mil euros por mês e comprou uma casa em dois anos, três anos, entendeu? Tipo, assim, o cara deve dar cinquenta pau pro banco e financiou o resto, mas tipo, o cara que vem pra cá, leva a sério, em cinco, sete anos, o cara casou com uma portuguesa, tá com um filho, tá com uma casa, tá organizando a vida e a mulher percebe que esse cara é muito mais másculo do que o europeu comum porque ele tem atitude, porque ele não tá esperando o governo aumentar o... diminuir o arrendamento e aumentar o salário, esse cara, ele fica meio puto. O velho acha do caralho, o velho acha, porra, esse moleque é que nem eu na época da crise, não queria saber se já podia comprar dez quilos de carne com trabalho, trabalhava mais. E é por isso que os velhos acham a gente maneiro e que quando você tá morando no lugar há mais de um mês e que fala com os velhinhos, e dá bom dia e tal, os caras te chamam pra conversar. Dependendo do lugar Tem sua opinião sobre coisa. Isso, entendeu? O velho quer saber, mas o que vocês acham disso e não sei o quê. O velho quer saber porque o velho é tipo a gente que sente uma necessidade de ver alguém falando um negócio foda pra falar basic. Porque o velho vê o jovem e fala, mano, que depressão, entendeu? É foda, filho. Exemplo, quando eu falei uma vez pra um velho que eu tava dando um help pra família, sabe? Tipo, mãe, vó, essas coisas assim, os velhos falaram assim, parabéns, não se fazem mais jovens como se. Sendo que isso, não pensava, mano, isso tinha que ser normal, sabe? Ou seja, pra eles, você ser uma pessoa de bom coração, boa índole, faz as coisas direitinho, você vai sim ser bem tratado, eles sim gostam de você. Até o corpo pessoal de... Porque vem gente falando que Portugal é um país racista, não é, também. Ou seja, se você... Ah, eu sou pardo, eu não vou ser bem tratado. Não, não funciona assim, não. Você vai... O velhinho, normalmente, ele pode até ter um pouco mais de receio no início, mas se você for provar que você é um cara de bom coração, que veio trabalhar e tudo mais, isso tudo desaparece. Ele percebe, ok. Não, mas o velho me dá um bom dia quando eu me arrumo pra universidade. Porque eu só me arrumo na universidade mesmo. ou vem a mulher. Se você tá minimamente bem vestido, o cara considera você é um igual, ele não tá chateado porque você tá ali, né? É, também tem isso. Mas no final das coisas é basicamente assim, é muito... O português mais idoso gosta da gente quando nós não viemos aqui fazer sacanagem no país dele, saca? O mais jovem de vez em quando fica bolado porque a gente trabalha mais ou porque a gente consegue algumas coisas que o cara tende a não conseguir. é meio estranho isso, sendo bem sincero. Céssica e Cody, eu acho que pode ser proveitoso pras pessoas vocês contarem um pouco de como foi o processo pra vocês irem pra Portugal e principalmente, eu acho que o principal é a motivação. Sabe? Porque os meios eu acho que todo mundo aí pesquisa bastante como chegar a outros países, mas as motivações são diversas, né? Então acho que esse é o ponto central aí. Quais foram as motivações de vocês pra mudarem de país? Deixa o Céscar falar dele que é mais simples. A minha não é tão simples, a minha foi eu me mudei pra morar como eu tinha em América quando eu tinha 16 anos. Pra fazer... Ah, não, foi discussão de família e eu não acho que é bom falar. Aí o que ocorre é nessa... Aí eu fui morar em América, eu mori um ano. Cara, eu trabalhava... Eu cheguei aqui com 100 quilos, cento e poucos quilos porque eu trabalhava no McDonald's e lá a comida era de graça. Então, eu ia pra escola, McDonald's e fazia Dog Walker, que é Uber de cachorro, ficava levando cachorro pra tirar o dinheiro extra. Aí de lá, como eu não pude renovar mais um ano o visto pra terminar o meu ensino médio lá e tentar a faculdade lá, eu falei, pô, já tenho essa daninha portuguesa por causa do meu avô. Que meu avô e minha avó são portugueses, a minha mãe já tem a cidadania, nasci e tenho dois acertidões. Pô, tô com o dinheiro aqui, vamos, né? Já tinha o cartão cidadão, vim pra cá, peguei todos os dados, tudo mais, e comecei minha vida aqui do zero. Aí nisso eu tentei uma aplicação pra uma bolsa na Inglaterra, aí passou pandemia, passei um momento difícil, aí deixou muito bom que os meus 110 quilos viraram 64. E eu me estabeleci como programador, hoje em dia eu tiro um dinheiro muito bom, ajudo o pessoal da família, junto um dinheiro pra comprar minha terra na Mato Pio, né? Que é a do bisavô quando ele vendeu, quando ele desistiu dela, no caso. E é isso, o meu caso é bem mais simples que o do COD, o do COD é uma história de 4, 5 anos aí. Basicamente, Alexandre de Moraes. Pra quem não sabe, na época, inclusive eu e o César tivemos uma conversa muito interessante sobre, talvez, tivéssemos cometido alguns erros passado um tempo, de atitudes que a gente foi cometendo e tal, durante o ano. A Era de Ouro, a Era de Prata e a Era de Bronze e a porcaria da Era de Ferro, que é de hoje, que começou do Vaporwave, né? Começou em 2018 e terminou ridiculamente em 2023. E aí, tipo, eu era bem ativo na questão do Twitter e tava em muito projeto. Então, tinha uma porrada de grupo de conversa, projeto que eu ajudava, e-mail enviado comigo, literalmente, fazendo a ideia da militância em tornar as pessoas mais intelectualizadas e mais conscientes com relação à luta do que é importante. Tinha muito material meu, tanto em vídeo, quanto em podcast dos outros, quanto em grupo de WhatsApp dos outros. E quando saiu o negócio lá da CPMI, das fake news, eu tava no relatório, eu fiquei no relatório do Ayan, eu tava num relatório maluco com o Alexandre Frota, que inclusive, meio que tá fazendo, não sei se ele fez ou não, parece que ele tava fazendo parte da equipe de transição, mas os dados que ele entregou relativos à parada de internet vão ser utilizados a perseguir pessoas. E aí eu falei, cara, se eu tiver aqui no Brasil que eu já tomei doxin e o pessoal já havia pegado dados da minha antiga empresa que eu disse que me desfazia do meu sócio para não prejudicá-lo em 2019, pro começo de 2019, pro começo de 2020, pensei, poxa, eu vou ter de sair, né? Então, pensei, em algum momento, nem que seja daqui a oito anos, né? Seis anos, no caso, quando o Bonoro saísse, a galera ia perseguir porque é inadmissível no Brasil você encontra o sacrifício humano, a loucura generalizada e a degeneração de infante. Eu falei, beleza, assim como eu, muita gente que a teimose ficou no Brasil vai ser perseguida também, isso é um fato. A prova é que, tipo, tinha matéria da Isto É que já estava sendo utilizada como prova para inquérito, porque sabe que no Brasil isso é só loucura, que o jornalista escreve uma merda e alguém utiliza essa porcaria como uma literal prova, tá ligado? De coisa. e aí alguém estava utilizando essa prova de uma matéria que me citava, isto é, como um possível cara que era financiado pelo velho da Havan. Coisa que eu sempre falei mal do velho da Havan, porque eu falei, o cara é um liberal querendo lucrar em cima do brasileiro médio, tanto que está fechando a Havan e levando a Havan para o Paraguai agora, ou para fora do Brasil ou vai fechar a Havan. Você que falou que vai demitir 50 mil funcionários da Havan do governo Lula. Eu até entendo, porque ele literal vai ser perseguido e preso. A questão é que eu calculei e falei, beleza, a probabilidade de acontecer alguma coisa, aquela palavra com F e tal, várias coisas, e dá ruim, é grande. Então eu vou começar a me programar. Porque eu sabia que, eu não sou o principal da galera do Twitter que fazia militância e tal, mas eu sei que eu estaria entre os 10 ou 15 e que pessoas que nem estavam envolvidas com isso, o cara que tinha um grupo de Telegram, um grupo de Facebook em que ele divulgava alguns conteúdos, inclusive conteúdos meus, chegou aí e prestado depoimento na PF. E eu tenho um informante dentro da Polícia Federal que falou, falou, existe um pessoal dizendo que talvez haja alguma coisa para não fazer com que a eleição seja 100% legítima e que a probabilidade de pessoas serem perseguidas é algo em torno de 80% ou 90%. Então se eu fosse você eu me organizaria para um plano de fuga numa emergência. Eu falei, ok, eu gosto da cultura portuguesa, eu tenho também tataravô e tal, meu bisavô é registrado como brasileiro, mas pô, família inteira, tem essa coisa da cultura na cidade do meu pai e da minha mãe. Você vê uma herança das coisas, então sempre achei maneiro e pensei, por que não? E ainda vou dividir uma casa. Aí fiz a proposta para vocês cá, e aí filho, vamos dividir uma casa, a gente monta a empresa daqui a uns anos quando a gente estruturar e tal, a gente vai conseguir ter um lucro bacana, uma empresa que dá para se virar, dá para dar uma renda boa, às vezes comprar uma casa, um negócio, esses caras falam, pô, bora. E aí eu tomei essa decisão e me organizei financeiramente em termos de documentação para mudar para cá. Mas o principal ponto é, as pessoas que tinham um certo destaque em 2019 e 2020 em relação ao pessoal de Twitter, VapoWave, YouTube, essas pessoas têm um risco gigantesco de serem presas pelo crime de amar demais com o Jair Messias Bolsonaro. E eu ia rodar nessa. E eu pensei, não quero rodar, por quê? Meu pai tem uma pequena empresa, meu irmão tem um cargo que é entre público e privado, ele presta serviço a coisa pública. Minha cunhada também, minhas irmãs, são pessoas muito boas que não merecem ser constrangidas ou perseguidas. Eu falei, cara, o melhor que eu faço é sair e rezar para que eles não prejudiquem os meus parentes do Brasil. hoje, com o resultado oficial das eleições, eu agora tenho uma speedrun de conseguir comprar uma casa e fazer regrupamento familiar para trazer minha família para cá. Minhas irmãs e meu irmão vão ter de esperar um pouco, mas os meus pais eu pretendo trazer para cá em um ano e meio, dois, no máximo, porque eles não vão ter condição de tancar com que eles ganham o governo bochil. É basicamente isso. Primeiro, perseguição política. Segundo, segurança e integridade minha. Porque na época em que a gente estava no governo bonouro, eu já perdi clientes e fui perseguido quando eu tomei do oxe. Isso é interessante. Imagina isso num governo totalmente dos caras, entendeu? E que não é um ou dois funcionários ali, é um negócio mesmo. Só nesses quatro anos, só nesses quatro anos a galera tomou bastante no rabo e perdeu muito contrato em muita coisa. Tipo, aí era a conta derrubada, era tudo... Aí tu imagina o quanto as coisas provavelmente irão escalonar nesses quatro anos de agora. E tipo, eu lembro muito bem, isso eu lembro de ver até em canal miguital fazendo piada. Os caras falavam assim, porra, quando ele ganhou em 2018 disseram que ia virar em 1964 e literalmente nada aconteceu. Vocês estão falando que essa porra vai virar Venezuela? Quero ver, nada vai acontecer. Nove dias de governo e o maluco já canta. Não, o... Americanas falou, ô Fela, então, bora devolver o chocolate aí que a gente tá com roubo de 40 bilhões. A Americanas até falou, parem de me roubar aí, mano, por favor. Pelo amor de Deus, é 40 bilhões de chocolate, infeliz. Porra, o chocolate nem tão caro, 4 reais. Paga aí, mano, pelo amor de Deus. Entendeu, cara? Então assim, porra, é uma situação complicada pra caramba e se a gente for parar pra pensar, a grande probabilidade de pessoas que foram boas e tal e só não tava querendo... Pô, galera, sacrifício humano errado. Esse cara, que lembra, no governo Bonoro o cara ia ser preso por uma juristocracia maluca. Num cara que basicamente é amiguinho da turma do narcotráfico que comanda toda uma série de bandidos e que os bandidos tem meio que uma gratidão com ele porque vai ser solto gente pra caramba, qual o problema de um desses caras ir lá na tua casa que nego da Abin, da PF, já tem lá o registro de um monte de gente. Muita gente acha aí eu não tô meio doxing. Os caras já tem teu endereço, os caras já tem teu nome completo. Eles já sabem quem você é e sabem o quanto você pesa, gordão. Os caras vão atrás de você, você não quis sair do Brasil de bobo. Então assim, essas pessoas vão lá e não vai ser um cara da PF que vai levar esse cara pra prestar esclarecimento. Vai vir um um latrocínio simulado e de repente o cara pô cara, morreu o fulaninho, olha. Entendeu? Quer dizer que fulaninho foi suicidado sem facada de advogada dele? Exato. Esperem seis meses. Esperem seis meses pra vocês verem, cara. Então tipo, e assim, galera de YouTube quem tem mais relevância que é pegar mal se esse cara fosse assassinado, esse maluco vai ser preso. agora a gente que teoricamente era anônimo, né? Ah, o perfil parou de postar. Vocês conseguem entender o que é fácil? 60 mil homicídios no Brasil, uma dúvida. 60 mil homicídios no Brasil. Você tá na estatística, cara. Exato. Você cai na estatística. E é engraçado também, né, cara, que, por exemplo, o fato do... dos caras mandarem, né, esses pequenos recados, assim, simplesmente assim, de graça, é... é eficiente pra caralho, porque... não só você tem um acontecimento físico, né, de você ir atrás dessas pessoas, como... você já tem a narrativa cultural sendo construída em cima disso. Tava... tava comentando com o Edu antes de começar, que... já tá na Globoplay, né, a série Extremistas Online, ou Extremistas na Internet, que é pra poder criar o cenário cultural acerca da gente. E aí, tem uma parada... Eu ia fazer esse vídeo, só que eu descartei, porque eu... a parada era um imã de processo, que era aquela série The Hunters, da... da Amazon Prime, que tinha até o Robert DeViro e tal. Sei, sei qual é, sei qual é. É a parada justamente de... Oh, sabe aquele teu vizinho que acha que matar a criança é uma má ideia? É. Esse teu vizinho é um literal demônio. Você pode... O... A parada não foi feita pra... pra fazer um expurgo nos Estados Unidos. A parada foi feita pra incentivar a desumanização das pessoas que têm ideais conservadores, que têm ideias de não doente mental dentro daquela comunidade. E isso facilitaria alguns meios que aconteceu depois. Tipo, depois que o Biden entrou, existe literalmente... E existe no Brasil também um link, né, um site em que você denuncia seus próprios parentes como apoiadores extremistas que devem ser vigiados para a segurança da sociedade. Aqui no Brasil fizeram a mesma coisa. Para a segurança da democracia. Sim, o terrorismo... O terrorismo doméstico já é uma realidade no Brasil. E assim, se você pegar vídeo meu de 2021, 2020, eu já tô falando disso. Eu não sou um leigo que eu descobri isso e, oh, meu Deus, tenho que ir embora. Eu descobri essa porcaria no mês de 2020. Falei, beleza, os caras vão usar essa parada aí da galera que fica tosse-tosse e morreu. E, assim, uma coisa que a gente fica pensando, cara, politicamente, esse cenário, será que ele vai se estender por tantos anos, assim? ou provavelmente, sei lá, o Lula cai de podre, assim, daqui a três meses, entendeu? Ah, eu realmente não sei. Porque, tipo, você viu que o Maluto lançou uma lei maluca depois da galera do Capitório Brasileiro e saiu meio que uma lei maluca que... Olha que parada bizarra. É uma lei bizarrinha em que teórica... Veja bem. Teoricamente, teoricamente, né? Tinha um negócio que, em crises relacionadas a pânico em Brasília, o PT poderia assumir o país por um período que iria de 6 a 32 anos. Cara! Me fala se isso não é um gatilho pra um negócio chavista. E o pior, o cara que colocou isso aí foi o Bonoro. Ai, foda também. o Bonoro, porque ele colocou, ó, se der uma merda de negócio de reeleição, os militares podem assumir por mais de 32 anos. Porque seria o cara no poder uma vez que tem um negócio de fraude e tal, e a galera fosse querer quebrar Brasília. Só que os caras, sabe aquele meme do negão que tá atrás de uma árvore esfregando a mão? Sim, vira isso aí. Se pá for um upside-op, o nego incentivou ele a fazer isso pra depois usar. Falando, beleza, a gente vai provocar um negócio desse e vai utilizar essa porcaria. a gente vai ferver a água até que os caras queiram pular pra dentro do congresso e quebrar todo mundo sem ninguém lá dentro e daí a gente mete isso no Cudente. Exato. Entendeu? Então assim, mano, na moral, isso é totalmente bestial e os caras já estão meio que pegando um rolê a lamaduro. Pronto, não sai mais. Pronto, acabou. Vamos perseguir, quem tiver de morrer vai morrer e tal. Pronto. Isso foi uma coisa que eu acabei vendo, que querendo ou não, por mais raiva que as pessoas tenham nele, talvez o homem mais importante de 2022 tenha sido de fato o próprio Alexandre de Moraes. O que esse filha da puta fez pra conseguir fazer com que o estado das coisas atingisse o nível que está, cara, mano, é um esforço jurídico de é a minha vontade e acabou. Simplesmente isso. E aí a gente fica meio que perguntando até tipo, caralho, mas como assim, tipo, quem serve quem ali? Será que o Alexandre de Moraes realmente serve o Lula? O Lula serve o Alexandre de Moraes? Como é que é a relação entre os dois? Quem é que puxa a porra da marionete? Entendeu? É bizarro mesmo, cara. E o pior é que você fica meio zoado, da cabeça fica, não, mano, tem alguma coisa errada nessa aí, tem alguma coisa errada nessa aí, se de fato tem, de fato tem mesmo. Então assim, na minha posição, vocês arriscariam? Eu não arrisquei. Acho que não vale a pena não, cara. Realmente acho que não vale a pena não. Uma galera, uma galera, uma galera, uma galera tem alvo na cabeça. Uma galera tem alvo na cabeça. O Brasil não vale a pena, cara. E eu, uma coisa que eu dou graças a Deus é que quando eu comecei o projeto do Rinnebel, eu, em um momento, briguei com o negócio de política. Eu só briguei com os malucos lacrador, essa galera assim, que máximo o cara vai derrubar tua conta. Ou o cara vai te ameaçar de processo igual o carinha do Felipe Neto, tá ligado? Que tem um problema lá. Mas hoje em dia não tem nenhuma possibilidade dos caras me tocarem porque eu já abdiquei da minha cidadania brasileira. A única possibilidade é aqui. Ou seja, e é muito difícil o cara chegar e prender em Portugal no sistema jurídico daqui um cidadão que o cara fala coisa que um brasileiro na puta que pariu acho que se incomodou, saca? Caralho, cara. É, eu fico. E, eu fico imaginando o maluco do Loan, cara. O cara dele tá em tudo quanto é canto, brigou com todo mundo nessa porra. Pois é. A gente também imagina, a gente tá bem preocupado. A gente tá bem preocupado. É como a galera falou, me falaram tão mal de Portugal, porque é Europa, cã, que não sei o que. Eu falei, pronto, vou chegar aqui, Mad Max. Cheguei aqui, pô, é um Brasil melhorado e a burocracia que serve pra impedir a galera de fazer merda e nóia de se dar bem. Gostei. Aí eu falei, ah, não. Então, porra, eu vou... Eu, de fato, vim aqui com a ideia de, vou passar uns anos e se separar, melhorar, eu volto. E com duas semanas eu falei, não, eu quero construir uma vida aqui. Eu quero ter uma casa aqui, e eu quero ter uma família aqui, não com a portuguesa, porque elas falam meio engraçado, mas, poxa, eu posso ir no leste europeu e arrumar uma... Tá sendo muito... Tá sendo muito preconceituoso, cara. Não, não tá, não. Quando a pessoa fala como alguém que sofreu um derrame, principalmente mulheres mais novas, você perde o total interesse. Cara, é porque ele não se acostumou ainda com os daqui das moedas aqui também, desse ponto. Não, não, não. Os homens falam mais normal, as mulheres falam mais de boa. Então, é meio estranho. Só mais uma coisa antes da gente encerrar, pra não tomar muito vocês, é aquilo que a gente fala nos bastidores, né? O que pode ser feito pras pessoas que não querem ou que não têm nem condições de sair do país, né? Que é uma coisa que eu até falei com o cacique. O público do Code Hack é meio que parecido com o público lá da galera do Nova Vertente. É literalmente mesmo. Então, e recentemente, a gente, o cacique e eu, tá me chamando de Jorge, bro? Infelizmente. Infelizmente. O cacique e eu, a gente participou de uma conversa lá no canal do Caverna, o Hernani tava lá, tinha uma galera lá na cidade. E, infelizmente, o ponto que eu queria que fosse tratar, ela não foi tratada. Que questão, o que nós estamos fazendo na tal terceira via, tal, sei lá como que nominam isso daí? Qual o melhor tempo? O que nós estamos fazendo? Qual a eficiência de tudo isso que nós estamos fazendo? Porque é uma reflexão que a maioria da galera não tá... Foi até... O Olavo falava da questão do Estado Maior, de criar um... algo que contraponha o Foro de São Paulo, tal. Parece que as pessoas, todo mundo quer ser intelectual, todo mundo quer produzir vídeo pro YouTube, todo mundo quer ensinar alguém. Mas não tem ninguém querendo ser uma espécie de líder político, não tem ninguém querendo colocar cara a tapa aqui. Infelizmente, eu sei, não tô falando pra você fazer alguma jorgice da vida e ser preso, mas alguns sacrifícios devem ser feitos. Não tem ninguém fazendo campanha de financiamento a não ser para algo que vai render ainda mais dinheiro, ou seja, eu não tô querendo ser financiado pra todo o dinheiro que for arrecadado, simplesmente não lucrar... fazer algo com o motivo, quero lucrar muito com arrecadado e ainda lucrar ainda mais com o que vai ser com o produto final. Então, todo mundo só quer ir pela vida intelectual, ensinar, ficar atacando... é mais inteligente do que... ou seja, quem for... e não tem outras organizações, porque... é o seguinte, a longo prazo, realmente, o trabalho intelectual é... mas, as coisas estão encaminhando prazo, não vai chegar... não vai dar... fazer isso daí. Seus filhos, seus netos, não vão conseguir fazer absolutamente nada se uma medida imediata não for feita. Então, eu queria que antes que a gente encerrasse, a gente falasse um pouco sobre isso, a efetividade de tudo que a gente vem fazendo na internet, porque se for falar por só falar, eu mesmo, se em algum momento eu perceber que eu estou falando em vão, se tudo que eu falo é em vão e não estou ajudando as pessoas realmente, eu simplesmente vou sumir da internet, não tem motivo pra fazer isso, né? Então, eu quero saber qual é a efetividade do que nós estamos fazendo e de que maneira que nós podemos nos organizar pra de... a gente não dar uma brecha, não estou falando que a gente vai vencer isso a curto prazo, mas dar uma brecha pras próximas gerações terem meios pra realmente fazer uma luta mais justa, porque a luta hoje é totalmente imoral e os caras têm todos os meios de curto e nós não temos absolutamente nada, que como se os caras quiserem nos pegar, eles pegam. Ô Edu, eu tenho uma visão em relação a isso que é a questão de que também boa parte das facilitações que a gente tem no mundo moderno são meio que armas deles, isso é um fato. Tem muita coisa que a gente não precisa usar e muito conforto que a gente não precisa ter que a gente tem e submete. Eu estou a pensar que pra nossa galera, pra gente poder se reorganizar, a gente tem que achar uma forma paralela de fato de lidar com isso. Como assim? Não sei se tu sabe, vocês devem gostar dessa história da Segunda Guerra, os poloneses, no meio da ocupação do bigode, eles criaram um segundo Estado pra eles, ou seja, uma segunda forma de administração, de jurisdição de lei, tudo, como se fosse subterrâneo. O que eu acredito que a gente tem que fazer de fato é um poder paralelo. É uma forma de organização, de troca e tudo entre a nossa galera pra poder futuras gerações não estarem sujeitas aos moles que a gente deu porque a gente não sabia. Como exemplo essa questão da internet, a questão de como vai lidar com futuras cenas assim. Basicamente, reorganizar e entender quais são as brechas que eles podem nos pegar. as brechas são podem pegar parte disso, daquilo, a gente pode ser boicotado, a gente precisa de uma renda assim, assim, assado. Logo, a gente tem que sair do radar deles primeiro pra depois montar alguma estratégia a longo prazo que você tinha falado. Pelo menos a minha visão inicial é a gente não tem que depender deles. Porque se no momento que a gente depende dessa galera, do aparato deles, das empresas deles, da forma que eles operam, a gente sempre vai dar uma brecha de alguma forma pros caras pegarem a gente. E o grande problema é que a galera ela tá contando não, mas a internet tem que ser segura e tal, cara, talvez o mais interessante seja você juntar pessoas em micro comunidades e a galera da minha cidade vai pra um lugar e conversa e vai fazendo. A questão é quanto tempo demorou pro pessoal fazer alguma coisa? Porque isso que o pessoal fez em Brasília foi meio que idiotice porque, ah, você vai invadir o Congresso vazio, você vai invadir o STF vazio. Se fossem outras condições, talvez gerassem outro peso, talvez fosse uma coisa diferente. Como foi executada dessa forma, só meio que colocou o pé das leis malucas no acelerador, entendeu? Então, eu concordo com o 6K, só que eu acho que o que dá pro pessoal fazer hoje em vias de vamos combater pelo lado pacífico, no máximo a galera ir pro meio do mato e rezar pra não ter o terreno invadido pela MST. O que pensa também, o MST é até uma forma de você evitar a galera meio que se escondeu numa mata-pio lá no cu do Espírito Santo. Ah, então, manda a nossa galera da MST lá, eles vão, churrasca a galera, toma a fazenda, faz não sei o que, leva todo mundo preso e pronto. É tipo, eu admito, eu estou meio desesperançoso com o Brasil porque as medidas que poderiam ser tomadas não foram tomadas e a população teve anos pra reagir e não reagir. Então, agora, meio que fica foda pra você reclamar, né? Concordou comigo? Concordo, concordo. E é interessante que a partir do ponto que o CESCA falou foi de você criar a questão do estado paralelo é muito parecido é muito parecido com viver numa antissivilização, criar um antissistema, porque não tem como, cara, participar, tentar mudar a coisa a partir das regras deles, a partir dos instrumentos deles. E, assim, é aquela história, tanto que eu até falei, brincando, né, será que o Lula cai de duro daqui a três meses? Porque a única maneira do Brasil permanecer de pé é pela piedade divina, cara. E eu acho que a gente fez muita merda pra poder continuar contando com a piedade divina. Eu acho que agora é a hora que fica explicado. O Edu vai ficar chateado comigo, mas anos e anos de bateção de tambor, sacrifício humano, blasfêmia e dança, gatinho, dança, não saem de graça. Eu acho que a galera, o mal tem que ser purgado. Um exemplo que eu posso dar? Eu não vou ficar triste não, pô. Eu não vou ficar triste não. Eu acredito piamente que isso é um castigo divino. Acredito piamente. A gente merece isso. Mas o problema é que tem pessoas que falaram assim, ah, você é um mal católico porque você saiu. Você era pra chegar aqui e pegar penitência com a gente isso. Porra. Ó, pra ter uma noção, eu tenho um... Aí é foda, né, amigo? Poxa, a gente tem um conhecido. Eu tô me confessando indo pra missa bonitinho. Eu tenho que pegar pelo cara que batiza o filho do candomblé à força? É isso? Eu tenho que pagar junto com o maluco que apertou 13, porra. Exato. Não, fora isso, pessoal, também tem outro assunto muito interessante, né? O pessoal fala, ah, nesses últimos 10 anos aí você vê uma mudança do pessoal se tornar mais religioso, isso tudo. Vamos ser sinceros aqui? Quem era pra... Quem era religioso, quem era cristão e quem fazia as coisas certas sempre continuou desse jeito. Teve, sei lá, da galera que se mobilizou uns 10 a 15%. Teve. Teve. Mas a maioria esmagadora não se converteu. A maioria esmagadora não manteve, acabou mantendo os outros vícios, acabou sim se tornando materialista, acabou sim mantendo tudo. Ou seja, a única forma dessa galera contar com questão divina não vai rolar. Um exemplo bem claro disso que a gente conhece são uma porrada de conhecido nosso que fez uma porrada de merda mas falou, ah, é Bolsonaro. Mano, falar que é Bolsonaro você não é cristão necessariamente. É uma visão política mas é uma visão ainda materialista na situação. É, o PT, o problema não é a instituição PT, é o que ela representa, os valores que ela representa, a forma que ela representa e a forma que ela se materializa na sociedade. Ou seja, até o pequeno vacilo teu que entra de encontro com as ideologias e as coisas que os caras levam, esse seu pequeno vacilo também te torna responsável. logo, a gente merece isso. Até porque a minha visão, todo grande povo, todo povo na história da humanidade que se sobressaiu, ele passou sim por momentos de dificuldade. E apesar do Brasil ser um país que a gente, o pessoal zoa que é intancável, pela grandeza do império português e do império brasileiro depois, nós nunca fomos tão miseráveis e tão pobres e tão ferrados como os nossos irmãos da América Latina, como os nossos conhecidos, como os vizinhos em África, como aqui na própria Europa, a gente nunca teve um período de dificuldade material e social, filosófica, religiosa pra poder criar uma questão de povo única. A gente nunca teve um período desse. E agora, apesar de que é um castigo divino, mas também é uma lição, é o momento que a galera vai ter que pagar, cara. É a única forma. E tem toda aquela questão do Nabucodonosor, que a gente já fala em algumas lives assim, que é basicamente o Nabucodonosor é necessariamente um player fora dessa disputa que teria. E ele não está necessariamente alinhado com o que Deus coloca, mas Deus permite que ele atue, que ele mande, porque o pessoal que... Ele é um corpo da natureza, esses caras. Porque o pessoal que meio que nós representamos Deus, não representa, então, Deus permite pra galera ter uma lição, como foram os hebreus no Antigo Testamento, como foram em vários momentos da história aqui em Europa, do próprio Império Português, aconteceu também cenas parecidas, ou seja, é uma coisa que é natural e cíclica, não é cíclica, mas que é natural de toda sociedade passar por isso. E é meio que o momento que o Brasil como povo e sociedade vai ter que passar, infelizmente. É, um dos grandes problemas do Brasil é aquilo, pelo menos aí desde a década de 60 que os religiosos praticantes realmente começaram a ser extintos, o que restou é um sentimento religioso e por apenas sorte nós não somos mais miseráveis, porque se dependesse exclusivamente de Venezuela por questões territoriais e exclusivamente isso. Se dependesse exclusivamente do povo, nós estaríamos piores. o do caiu, acho. Ele vai voltar. Ah, voltou, voltou. Ele tá ruim, hein? Eu moro na roça, cara. A gente também. Só que é uma roça brasileira, né, cara? Ah, cara, não. A galera dos minhas lives fala que a internet daqui o upload é acho que dois mega no máximo. Quando não chove, quando chove vai cair 500 cabais, se eu conseguir fazer lá de 600 mil, né? Melhorou. Melhorou, melhorou. Então, o que eu dizia é da questão de que desde a década de 60, aproximadamente, que o que restou no Brasil foi apenas o sentimento religioso. Você não tem mais a religiosidade de fato, né? São poucas pessoas que, por exemplo, fazem as práticas básicas de um bom católico. Você faz uma oração antes da refeição, uma oração pós-refeição, você tem o rezo rosário, pelo menos o terço diariamente. Tanto que o próprio professor Luiz Gonzaga ele fala muito disso, que quando você, por exemplo, você resolve praticar de fato uma religião, seja ela qual for, catolicismo, até mesmo protestantismo, seja qual for a religião, e você conversar com as pessoas da sua igreja, você vai ver que a maioria das pessoas elas acham estranho o que você está falando. Para ela é um universo totalmente diferente. Então, quando eu falo religião, uma palavra, é o que um amigo nosso, do nosso grupo lá do esboço, ele fala, que talvez essa questão da revolução linguística seja uma das piores do começo de tudo, porque quando eu falo religião, catolicismo, é totalmente diferente do que um católico médio entende por catolicismo ou cristianismo. Quando eu falo sobre cristianismo no Brasil, basicamente a primeira coisa que vem à mente na pessoa é não julgueis. Nossa. É a primeira coisa que a pessoa pensa. E aí, o que a gente tem são pessoas querendo fazer cursos sobre curso ou vender um livro o mínimo sobre o catolicismo. Aí vai vender qual a efetividade desse tipo de coisa. Obviamente que não estou empregando ao senhor que estão aqui ouvindo, nem as pessoas que estão participando da conversa, uma responsabilidade por fazer alguma coisa. Eu só estou falando que se nada for feio e que se a gente só ficar criticando, veja bem, isso eu aprendi com um professor português, inclusive, o nome dele é Mário Chaim. Ficar criticando o progressismo não te faz superior a ele, apenas criticar o progressismo. Você está chafurdando na mesma lama que eles. E talvez no seu caso seja pior porque você acredite estar acima deles. Mas não, você está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Na hora que você tiver que se apresentar a Deus, vai dar ruim do mesmo jeito. Então, apenas criticar, criticando não vai solucionar os problemas. E a minha análise, assim, quando eu olhava de fora e agora de dentro da coisa, conhecendo as pessoas que produzem conteúdos e tal, é que isso não está tendo efetividade que a gente está fazendo. A gente não quer se organizar, não quer correr riscos. Só que o pior de tudo é que é aquilo. O risco já está sendo corrido. O problema é que você está queimando todas as suas fichas no jogo por coisas banais. Absolutamente por coisas banais. E outra, né? Eu sei, fazer coisas produtivas dá trabalho. Dá trabalho. Parece que o que você vai ser feito, ah, eu não vou fazer nada porque não vai dar em nada. Se eu fizer alguma coisa aqui, eu vou atingir uma ou duas pessoas. Só que aquilo, todas as boas coisas na história da civilização humana, todas as boas coisas começaram com pequenos grupos. Os próprios seguidores de Jesus Cristo começaram com poucos apóstolos. Então, as maiores coisas, as coisas mais grandiosas da história da humanidade começam com poucas pessoas. só que aquilo, não dá pra... Você acha que Pedro ficava preocupado com o que as pessoas iam pensar? Pô, vou seguir esse cara aqui de Jesus Cristo, mas o que será que minha vizinha vai pensar de mim? Se a gente seguir esse mesmo pensamento, realmente, no final das contas, é aquela coisa, você realmente é cristão? Você é um materialista que está preocupado se você vai ser preso? Veja bem, existe uma linha tênue entre a coragem e a imprudência. Estão mandando ninguém ser imprudente. Só que aquilo, por mais que você opte por ficar omisso, uma hora a água vai bater na sua bunda. E não, por mais que você seja brasileiro, cara, ainda, ainda não é obrigatório que você siga essa mentalidade burra do brasileiro. Que é só fazer alguma coisa, eu só vou consertar o telhado que está trincado, quando ele quebrar e a água começar a entrar na minha casa. ainda não é obrigatório você seguir essa mentalidade. Então não espere a água bater na sua bunda para você começar a fazer uma coisa. Não espere a PF bater na sua casa, não espere a sua coleguinha de emprego lá que você vai com ela numa sexta-feira fazer as festividades do trabalho, se reunir lá. Não espere ela te denunciar para o gerente do seu trabalho para fazer com que você perca o emprego. Faça alguma coisa antes que isso aconteça. Mas eu acho que é isso, se vocês querem fazer alguma consideração final, podem ficar à vontade. Eu concordo contigo, Edu, sobre essa ponto. E uma coisa que eu percebo é a galera acreditava na questão da guerra cultural, pelo menos, que era atingir cada vez mais pessoas. Sendo que o ideal é no início você não atingir essa galera. No início você tem que passar a informação de forma efetiva e conseguir garantir que no futuro aquilo vai dar frutos. O que eu percebo nos últimos anos foi o pessoal querendo criar uma árvore não regando e querendo que a árvore estivesse pronta em 3, 4 anos. A galera queria criar um e vender manifestação e vender curso. Exato, queria fazer manifestação. E lembrando, cara, eu não quero apontar dedos a ninguém, mas se você for contar a galera que real queria fazer um trabalho cultural, você vai percebendo hoje. Quem é a galera que, tipo, vamos ser sinceros, as coisas começaram a subir no Brasil. Quem é a galera que fala abre live e fica que nem o blusão. Pô, galera, abre live, vamos doando, vamos doando, vamos doando. Ou aquela que vai dizer ô, cara, tem jeitos aí de você poder ganhar um dinheiro extra, tal, não sei o quê. a galera que ainda quer dinheiro, indiferente a situação da população tá deplorável, os caras vão continuar farmando. Tem gente que acha que isso é uma galinha dos ovos de ouro, um gancho dos ovos de ouro infinito. E aí que você percebe que esse pessoal não queria ajudar os outros de jeito nenhum. É muito triste isso, cara. Você vê pessoas que literalmente, tipo assim, o povo passando fome, o cara, pô, galera, me ajuda a não passar fome, vocês podem passar, quem não pode passar só sou eu, porra, cara. E fora outra coisa, né, Cudi? Aquela história lá da direita limpinha, pô, nós não podemos usar as mesmas armas da esquerda, então você vai perder a guerra, porra, você vai perder. Eu vou usar a deles ainda, compra uma no Paraguai pra dar dois no peito e uma na cabeça, porque eu não vou usar. É. Não podemos fazer fake news, não podemos fazer puta que pariu, cara. Você nunca viu uma briga, velho? Ô, Ô, Cudi Raik, parece que esse cara não tá brigando na infância, velho, você teve briga de infância, porra, é dedo no olho e foda, esse cara tá querendo te matar, você vai fazer o que, meu filho? Eu vou pensar na minha roupa, o sonho molhado do cara é esfolar vocês e ver a sua pele como um troféu e você, ai, mas não pode falar que eles são assassinos, porra, agora que os caras entraram no poder, tu vai ver que eles são o corno. O Edu, como assim não pode espalhar fake news, cara? Era proibido? Pera, de onde tirou isso, cara? Todo dia, eu tenho quatro grupos da Zona Norte do Rio de Janeiro, eu não moro mais lá, eu mando via, eu mando via algum parente, algum conhecido, pro cara mandar pra lá e depois de um tempo, tá em todo o Rio de Janeiro, cara, eu não entendi o teu ponto, como assim, Edu? Era inegal? A direita solta isso daí, não podemos nos igualar a eles. Aquele meme do rato não era o manual de expulsões? Aquilo ali não era a representação viva dos cadernos da porradaria cultural? E os caras não entendiam assim. Já viu aquele meme, Edu, do Carlos Bolsonaro, sei lá, uma tela cheia com uma mesa com 50 telefones? É a gente, cara. É a gente, toda semana a gente compra um telefone novo igual o Better Call Sock, a gente quebra depois, saca? O que eles não estão entendendo é o seguinte, eles falam assim, não, não podemos nos igualar a eles, temos que acreditar que Deus está conosco. É, Deus está conosco, mas vocês não estão com Deus, porra, vocês não estão seguindo os mandamentos, vocês não estão seguindo a própria religião, digam. É porque é o seguinte, a galera confundiu, quando é pra falar não podemos nos igualar a ele, é pra não comer cu de criança, pra não fazer pacto com o demônio, não é pra não, ô galera, fazer outra face quer dizer cortar os braços e ser estapeado, hein, porra meu irmão, estão comendo cocô, caralho, galera é lixosa mesmo, cara, ai, mas veja bem, você não pode chamar uma esquerdista de assassino, pega o histórico médico da mulher pra ver quantos espetinhos ela fez, porra, 12 anos pra cá, não é assassino? Aham, ah, intancável, intancável o limpinho, cara, intancável o limpinho, essa galera limpinha, são os primeiros caras que tipo, deu merda, eles vão entregar a galera que trampava pra eles, que nem um maluco que eu não posso falar, é um maluco de poder aquisitivo muito elevado, que na primeira oportunidade ele vai entregar quem ele puder pra salvar o rico dinheirinho dele, isso inclui a galera que ajudou o cara a estar onde está, a galera que ajuda ele na militância, a galera que passa informação pra eles, entendeu? Pensa que quanto mais destaque esses caras têm, mais eles podem trocar 20, 30 cabeças que estão abaixo deles pela, entre aspas, liberdade deles, aí ele vai embora do encargo pra vazar. Compra a cidadania que é caro pra caralho nos Estados Unidos, uns 500 mil dólares, mas o cara pode ter dinheiro, compra a cidadania no outro país, foda-se, agora o assessor dele, a galera de Twitter que achava maneiro, esses caras vão ser perseguidos e muito provavelmente mortos. Sobre esse ponto aí, é igual eu estava conversando com... Isso não acontece não, o Oscar Pérez é o que, Fela? Só fora isso, deixa eu... É porque a gente tem conhecidos que falaram coisa do gênero, ó, mas se a gente reagir à injustiça, a gente está fazendo o que eles querem. Então, na década de 1936, quem é mais sagaz vai perceber o que eu estou dizendo, aconteceu uma situação parecida com a que aconteceu aqui no Brasil, onde teve uma fraude absurda em um certo país aqui da Europa. Foram três anos dos caras metendo louco, matando feira, matando padre, fazendo maldade com criança e o que acontece, os ricos, tudo vazou ou ficou fazendo parte do status quo numa segurança. Precisou de três anos de terror com a população e o povo normal, o povo comum, pra galera poder reagir, pra pessoal poder reagir em 37, 38. Ou seja, uma pergunta bem clara, Ah, não podemos nos igualar a eles. Mas, até onde eu sei, Deus fala pra gente utilizar a espada. Salgar a terra, salgar a maldade que tem na civilização. Não, não, não. Não é salgar, tipo, rodízio. Destruir. Exato, é isso que eu estou dizendo, pô, dá pra te entender o que eu digo. É você esterilizar a terra do mal. Exato. Aí, pô, não, vamos fazer isso porque o inimigo faz dessa forma. Pô, até onde eu sei, você é católico? A igreja, todo mundo que fez isso, da forma que a igreja da forma que a igreja colocou de forma clara, não só deu bom, mas tá pra ser beato e marte. Eu prefiro ser esse do que ser covarde. Porque essa galera, o Edu, que é dos limpinhos, eles são parte do status quo, cara. Eles não querem mudar a situação. É o esquema de... Como, vamos ser bem sinceros, quanto dos caras que eram oil sur e direita e hoje o cara é literal sóça. Mudou o quê? Há 5, 6 anos atrás. Qual a probabilidade de um cara que é rico, que tem poder, também não mudar de lado e comprar o lado dele? Eu faço doações de campanha. Todos os liberais. Eu estou mostrando vocês aí, entendeu? Todos os liberais, incluindo aquele tal de Arminha, o Fraga. Exato. Exato. Aí você tem que ver essa galera, no final das contas, igual no Estados Unidos do Ben Shapiro. Cara, o Ben Shapiro, ele é a cara do status quo. Ele não quer mudança nenhuma no estado do que está lá. Ele não se preocupa com o cidadão médio, com a religião dos outros. Ele não se preocupa com nada. O que ele se preocupa é a conta bancária dele. Aí eu tenho que ouvir esse cara... Não. Aí eu tenho que ouvir desse tipo de gente... Tem que ouvir dessa galera, desse tipo de gente, da versão deles aqui no Brasil, dizendo não podemos reagir. É porque se a gente reagir e mudar e quebrar esse sistema maligno, quebrar o que está destruindo, você cai. Porque a gente derrubando isso e fazendo a vontade de Deus, esse cara está caindo junto. Mas você não quer cair. Por isso que você diz para a gente não fazer nada. Por isso que toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, você fala para não fazer. Porque toda a ação que essa galera coloca que vai mudar alguma coisa, já perceberam? Nunca muda. Nunca é uma vitória. Nunca é um negócio brabo. Eles deixam a situação rolar, deixam amar a galera insatisfeita, não colocam nenhum plano de ação para a galera insatisfeita. Essa galera, por não ter liderança, faz merda. E a culpa é de quem? A culpa é da galera. Não é do cara que está minando como vai ser a situação, que está, no final das contas, abraçado com o inimigo. O cara está abraçado com essa galera. E me dói muito no peito ouvir essa pessoa usando o Homem de Deus em vão, sendo que o cara está abraçado com quem defende aborto, com quem defende assassinato de criança. Quem defende sexualização de criança tem que ver esse cara do lado dele, esse cara dizendo, não, a gente está no teu time. Que time é esse? É o time dos antidemocráticos. Não podemos ser antidemocráticos. É. Sendo que a democracia é claramente contra, se o cara é cristão de verdade, ele é contra a democracia. Eu prefiro fazer parte do grupo, do Segaleta, porque chola democracia é coisa de chola. E consequentemente vai para o céu, Felo. É um bem excelente esse grupo. É. Cada dia está diminuindo, inclusive. e esse ano talvez diminua mais ainda de forma involuntária, no PayPay. Talvez alguns sumam, não dá para pagar a mensalidade do grupo. Edu, Edu, sem meme, eu posso dar um conselho de amigo para o pessoal? Pode. Cara, a não ser que você realmente dá, minha família tem que ficar aqui e ajudar eles. Se você não tiver condição mesmo, beleza, ok, se você tiver o mínimo de condição, acesso a passaporte vermelho, porque você é filho, é neto, é bisneto, cara, se você teve um mínimo de destaque nesse processo que durou de 2018 até agora, você corre perigo. E mesmo que você não tenha, a probabilidade de você sofrer um latrocínio andando na rua para o cara pegar o seu telefone e te meter um churrasco é muito mais alta do que no ano passado. Por questão psicológica. Por questão psicológica. Então, assim, porque no final das contas o bandido vai achar que, ah, não sei se vocês lembram, mas o número de latrocínio no Rio de Janeiro diminuiu absurdamente antes do Bolsonaro assumir, só ele vencendo. Por quê? Porque, ah, Bolsonaro fala que o bandido tem que morrer e o bandido pensa, ok, então agora eu não tenho segunda chance. logo o cara que tava pensando em talvez fazer uma merda não vai fazer. Agora tá, agora esse cara não tem esse freio de caralho, vai dar merda, de pô, pode acontecer alguma coisa porque agora ele pensa, ah, não, a galera que tá no comando fala que eu tô fazendo só pra uma cervejinha, que eu tô mesmo, só pra tirar onda no baile funk, que eu tô mesmo. Então, pô, tô liberado depois de uma semana lá. No final das contas é isso. É mais perigoso no final das contas você também continuar no Brasil. então as formas que, pelo menos eu não sei o código, mas que eu diria que tem que se organizar pra não depender mais da situação brasileira, não depender mais dessa galera, porque as regras deles são claramente contra tudo que a gente acredita, representa e continuar trabalhando com eles, a gente vai rodar. E assim, ai, mas todo lugar no mundo tá degenerado, tá ferrado. Hoje a gente provou pra você que, não estou falando que Portugal é um paraíso na terra, mas em questão de degeneração e políticas, o que os caras têm feito, por exemplo, aqui o o Anthony Coast, que é o primeiro-ministro, ele é meio tcholão, só que o presidente é um cara brabo. O ponto é, é que aqui em Portugal, o primeiro, o presidente, ele tem um poder relativamente, relativo a um poder moderador, que é uma, é parlamentar. O que isso quer dizer? Ele lê a lei e ele pode fazer coisa de, como pode dizer, jogada ensaiada, né, pra certas leis não passarem. Um exemplo foi a eutanásia. A eutanásia, ela tá pra ser passada aqui em Portugal faz assim 15 anos. O Marcelo, que é o atual presidente de Portugal, ele tem seus problemas, obviamente, mas toda vez que a lei tá próxima de passar, ele, ah, tem que fazer uma mudança aqui no pleito por causa desse, desse erro rotográfico. Já aconteceu que a eutanásia não passou por erro rotográfico. Já aconteceu porque a eutanásia não passou porque isso aqui vai contra outra lei que os caras eles aprovaram uma semana anterior. Ou seja, tem todo um esquema que eles meio que fazem pra barrar certas coisas, certas agendas de avançarem. Não tô a dizer que o Marcelo é um grande símbolo conservador. Mas o cara pensa, pô, vale muito mais a pena eu dar um delay nisso porque eu vou continuar sendo eleito. E no final das contas, isso acaba ajudando a gente porque a gente é contra essas leis, né? Em termos de ideologia, comparando ele com o Toninho Costa, ele é muito, ele tem um viés muito mais conservador do que outra coisa. Porque, tipo, ele não tá pisando no acelerador pra implantar as agendas da União Europeia aqui, ele tá empurrando com a barriga. E levando em consideração o que pode ser feito, isso é louvável. Porque a maioria dos caras tá, vai mandar uma verbinha, deixa eu abrir minha bunda pra você aqui, e o cara, não, 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 depois, depois resolve isso aí, depois, matar, matar criança. Presta, por que pressa pra matar velho? Vai ter pressa aí. Vai morrer daqui a pouco. A gente tá aqui desde 2003, a gente não vai sair agora, sabe? Ou seja, o que ocorre aqui, inclusive, é interessante por causa disso. Mas eu vejo que no Brasil, como a gente disse, você tem que, mesmo que você vai ficar no Brasil, ache formas pra se reunir em pequenos grupos, não apenas pra ah, vamos mudar a situação, mas, cara, vale muito mais a pena pra você e pra sua segurança vocês reunirem em pequenos grupos, lugares menores e tudo, e também se tornar independente da forma que as coisas estão no Brasil. Do mercado internacional, da forma que as coisas estão se virando, porque senão você sempre vai ser refém desses caras. Você sempre vai ser refém de uma falsa sensação de conforto, cara. E isso aí é o que impede a gente e foi o que deixou boa parte da galera refém dos caras. Então a única possibilidade é essa, no final das contas. Primeiro sair do radar pra depois ver o que pode fazer. Se organizar, decidir como vai ser e tudo. Primeiro ponto é sair do radar deles e ver uma vida normal e normal não é ah, o normal atual, é o normal de gerações, que é pô, como o, qual é o que o homem normal faz? Não é o homem atual que usa saia. O homem normal é um cara que tem certos atributos, historicamente falando, humano que várias culturas e sociedades colocam, seja esse cara. Saia da régua deles pra ele basicamente não terem controle nenhum sobre a sua vida, seja de linguagem ou seja de atitude. Você tá no meio do mato, do nada, chegam os vagabundos da MST e xablau, na progadinho, nos seus franguinhos. Mas se você não tem como sair do Brasil, tu vai com ele ficar, vai fazer o que então? A única possibilidade é essa. Eu vou ser bem sincero, o cara que às vezes não tem 30, 40 mil reais pra trocar por euro, dólar, sair do Brasil, ele também não vai conseguir comprar um terreno não. Não, eu sei. Mas tem que ter alguma forma, cara. Não, tem. Tem parada do cara ganhar em dólar, mas sim. O conselho que eu dou, se você tem o suficiente pra sair ou pra comprar um terreno, a não ser que já seja um negócio que é teu, é da tua família e tal, eu recomendaria sair, porque a gente não tem consciência do que pode entrar daqui a 2, 3, 4 anos e, pô, os caras descobri que você tem um Facebook, você não apagou seu Facebook e tá lá um apoio ao Bolsonaro, de repente os caras vão te negar a tudo. Ah, eu não posso fazer um cadastro pra receber um negócio no SUS, um transplante, porque os caras vão... Isso já existe, na verdade. Eu vou ler, tem até um vídeo meu bem antigo, de 2020 ou 2021, que é sobre a lenda do CPF dourado. É justamente isso. Existe a possibilidade dos caras, pô, você não vai conseguir pagar um sistema de saúde particular e os caras ainda vão te negar um transplante, um atendimento básico, porque eles vão checar nas suas informações e você não dava o rabo em 2016. Então, já era, vai morrer. Isso é meio desumano até. Se o cara tem condição de sair, eu recomendo que saia. Não é só porque eu acabei de sair e tô, poxa, assim, é porque eu quero sair e levar a minha família. Não, o Brasil não é um lugar mais seguro pra qualquer pessoa que não é um débil mental, que não é um satanista, que não é dessa galera. E aquilo, né? Focar na formação moral, que eu acho que é um dos principais problemas. Sobem gente e descarga a gente. Se o cara tá escutando isso aqui, ele já tá iniciado na formação moral. A minha questão é mais sobrevivência mesmo, em não ser preso, em não... Cara, não sei, velho. Não sei. A situação... Mas a real formação moral, Kodiak, porque é de fachada, até mesmo pra quem escuta, vamos ser sinceros, a formação moral de verdade, você saber o que são virtudes, que eram coisas que no passado eram uma coisa básica. Um homem mais velho, se você conversar com um homem que nasceu na década de 60, 70, e você falar sobre coragem, ele sabe identificar um homem corajoso quando ele vê um homem corajoso, quando ele conversa por horas com um homem corajoso, ele sabe identificar isso. Hoje as pessoas não sabem mais o que é coragem. Pra maioria das pessoas, coragem é o que o Roberto Jefferson fez, por exemplo. Aquilo dali é um ato de coragem. Ignoram tudo aquilo que ele já fez e identificam aquilo como um ato de coragem. Não estou falando que ele não seja um homem corajoso. Inclusive, até o professor Olavo falou que admirava que ele era um homem corajoso. Mas eu acho que é meio controverso isso daí. Mas de toda forma. É porque foi uma conclusão que o Olavo ia olhar pra ele e falar pra rabo. Aí a galera não vai entender. Mas de toda forma, as pessoas não conseguem mais identificar essas coisas e se não conseguem identificar nos outros, elas não conseguem desenvolver em si mesmas. E isso daí anda lado a lado com a religião. A religião é basicamente você exercer as virtudes. Eu falo isso porque a maioria das pessoas não vão sair do Brasil, o brasileiro médio é fudido. É isso que vai acontecer. Tem forma de você conseguir ser contratado até pra ser peão aqui, velho. Se você não tiver ficha criminal, às vezes você vem pra cá pra trampar numa obra e depois de dois anos você já consegue coisa melhor e já tá... Mas Kodiak, imagina um homem que mora no interior do sul, o cara tem apego pela terra dele e ele tem motivos bons pra isso porque em alguns lugares ainda não é em salvo a vivência no Brasil. O cara não vai querer abandonar. Eu tô falando do fudido que tá numa cidade sendo psaiopado por travestis de 4x7. Entendeu? Esse cara ele não tá perdendo nada no Brasil. O sacrifício, o cara não vai querer fazer pra sair. E outra, se o cara optar por ficar, até porque já parou pra pensar que se geralmente quem sai do Brasil, geralmente, não todas as pessoas, né, são as pessoas mais bem intencionadas, o cara tem um senso de moralidade minimamente bem formado. Se todas essas pessoas forem embora, o que vai restar do Brasil? Quanto tempo dura isso aqui? Isso vai ser bom? É, assim, eu prefiro que os maus sejam sacrificados, eu prefiro que os maus sejam sacrificados, ah, que sangue de pessoas mais. Mas, Kodiak, uma hora Portugal vai burlar isso aí, por exemplo. Quando a coisa começar a ficar em lá... Não tem só Portugal, entendeu? Não, mas, por exemplo, vai chegar um momento em que eu penso, isso é uma teoria, obviamente, posso estar errado, mas vai chegar um momento em que, por mais que tenha todo o progressismo possível, que as pessoas vão começar a olhar ainda mais como você mesmo falou, vão começar a olhar ainda mais os imigrantes de maneira negativa. Até porque eu lembro, certa vez a gente gravou um episódio com o Transmigtown, que sumiu da internet, ele falou uma coisa que é interessante, em certo grau, os seres humanos têm uma inclinação a sentir mais empatia pelas pessoas que se parecem com eles, por exemplo. O romeno tem mais empatia por outro romeno. então vai chegar um momento no futuro, obviamente, talvez, em hipótese, de que essa questão da imigração fique tão grande à procura que o país, por questões de estabilidade nacional, digamos assim, vai começar a barrar. E eu acho que eles vão dificultar cada vez mais a imigração. Pensando principalmente no Brasil. O Brasil, você sabe o que é. Só Portugal, cara, pode meter um Paraguai. Códio, você está pensando muito em todo mundo vazar? Não é bem assim. Um exemplo bem claro é a Venezuela, Quem conseguiu vazar, vazou. A população inteira do Brasil vazar. As pessoas que escutam isso aqui, o cara que está vendo e falou, cara, eu acho que eu consigo. Porque assim, sendo bem sincero, o cara, na minha visão, o guri de 20, 20 e poucos anos, que trabalha, na moralzinha, faz as coisas, não pratica potaria, não sai por aí usando droga, não faz esse negócio. Esse cara, pra mim, não merece o mesmo castigo que o Noia. O Noia tem mais do que se fuder. O Noia que participou da cultura que fomentou um desarranjo eleitoral pra ser mais, pra não causar pra dar uma coisa do cacique, esse cara, ele merece se fuder, mas a pessoa boa, se ela tiver, como, que não passe por esse sofrimento. Entendeu? É porque tem aquela questão da cacique, a gente falou sobre isso nos episódios que a gente fez lá no Nova Vertente, é que existe os pecados cometidos, existem os pecados cometidos pelas nações e os pecados cometidos por cada indivíduo. Os indivíduos, às vezes, não pagam pelos seus pecados aqui nessa terra. de maneira justa, digamos assim. As coisas que ele passa nem se comparam às coisas que ele fez. Então, para aqueles que acreditam em algo depois daqui, esse cidadão vai pagar pelo que ele fez no pós-vida, no pós-morte, né? Agora, as nações, o Brasil não vai para o céu, não vai para o inferno. Tudo que uma nação fizer, de maneira generalizada, o povo brasileiro fizer, o povo brasileiro vai ter que pagar aqui. E existe, eu acredito, assim como existe o julgo hereditário familiar, me parece que existe o julgo hereditário da nação de desde quando foi descoberta. Tem certos problemas que estão desde em descoberta. Eu quero dar o nome de julgo macumbário, porque, tipo, você já notou que os países só se fodem no nível verdadeiramente quando começam a mexer com magia negra de forma cultural? Quando algo abominável, relativo a culturas pagãs bizarras e a uma aplicação de comportamento satanite ou começa a ser visto como normal, a partir desse ponto, os países, aí Deus fala, aí não, aí eu vou ter de meter a porrada. Aí você está de vacilação já comigo. E zoou a coisa da dor. Acho que não. Não, pô, eu estou ouvindo, só mutei. Não, então, era basicamente isso. Alô? Mas é isso. Quero falar mais alguma coisa? Ainda se escapa. Manda bala. Não, o que eu quero dizer é que basicamente o que você disse é a gente também não pode desistir, porque todas as vezes, cara, boa parte do que a gente pode fazer hoje e que eu e o Cod estamos a fazer é ajudar o pessoal, porque eu acredito que a parte, como falou, pequenos grupos. Ou seja, a gente está com todo esse projeto, eu tenho meus contatos desde Rússia, outros países aqui em volta para conseguir trabalho para um pequeno grupo, aí a gente se organiza. A ideia é sempre buscar uma organização e diminuir, de fato, pequenos grupos mesmo. Enquanto, mas ao mesmo tempo, é muito difícil você querer que toda a massa de boas pessoas que tem no Brasil vazem. Não dá. Vai ter uma porcentagem que pode ajudar e fazer coisas de fora, tem uma porcentagem que pode fazer coisa aí dentro. Eu vejo que tem como trabalhar nisso tudo. Eu não vejo que é um 880, como o Cod fala, de todo mundo tem que sair ou só as pessoas boas tem que sair e todo mundo tem que ir mais rápido. Não. Então, eu não estou falando que todo mundo tem que sair, estou falando quem puder e nos escuta, saiba que tempos tortuosos estão a vir e muito provavelmente algumas pessoas que vão se ferrar não mereciam aquilo. Então, se você puder, tiver condição, puder se organizar, a gente vai ter uns 2, 3 anos de merda até a piroca começar a entrar. Que é quando vai começar, por exemplo, e outra coisa, o mundo também vai sofrer com isso, porque o Brasil é o celeiro do mundo. A gente produz alimento para o mundo inteiro. Vocês realmente acham que num governo prolongado de 10 anos, de PT, a gente vai conseguir ter um agronegócio que vai suprir a Europa e outros lugares? Comida aqui vai aumentar muito mais. A questão é que aqui você não vai ter gente invadindo a casa dos outros para roubar resto de comida e faqueando famílias inteiras no processo. A questão, o Código, talvez até fique para uma próxima oportunidade, a gente reunir mais informações, o que pode ser feito para as pessoas que realmente vão ficar? Como você bem falou também, talvez agora com a entrada do presidente, a gente comece a olhar as coisas de maneira mais pessimista e ver que as coisas estão aceleradas mesmo, que a merda está logo ali. já acontecendo, inclusive. Mas que com o avançar do tempo isso vai atingir outros países. Então, talvez fique até para uma próxima oportunidade a gente bolar estratégias do que pode ser feito e começar a nós mesmos, além de ficar falando para as pessoas fazerem alguma coisa, nós mesmos começarmos a fazer algo, mesmo que seja uma coisa pequena. outro ponto interessante, o Brasil vai piorar, a gente sabe disso, e por mais que a gente pense em soluções imediatas, as soluções imediatas serão para os pequenos grupos e é só para a gente conseguir continuar existindo, para continuar a fazer algumas coisas, todo esse cenário talvez ajude também o brasileiro a mudar algumas, essa mentalidade que já o acompanha há muito tempo. Eu lembro do professor Olavo falando do tempo que ele passou na Romênia e apesar da Romênia ser um país muito pobre, povo muito sofrido, eles valorizavam muito a questão cultural, intelectual, tanto que eles chamavam muitos professores de outros lugares do mundo para irem ensinar lá, que é uma política totalmente diferente do Brasil, aqui todo mundo que tem de bom aqui, realmente bom, a gente manda para fora e fica idolatrando o Pondé e o Karnal, inclusive aconteceu um fato interessante com o Karnal recentemente, mas não vale não vale comentar, só posso dizer que eu sempre suspeitei, suspeitei desde o princípio. É o famoso viado Levioça, né, Fé? Exatamente. Então talvez o que falta para o brasileiro é passar para uma situação realmente de dificuldade, porque o brasileiro até passa por dificuldade, mas no final de semana ainda tem futebol, carnaval, tem cerveja, carne. Então talvez... O cara vê a negona e a picanha na brasa e esquece totalmente a situação. Exato. Talvez para o Brasil amadurecer como civilização tem que passar uma dificuldade, foi isso que eu disse. Tem que não ter a picanha e a negona ficar insuportável. Exato! A negona tem que virar uma cretina, cheia de ódio no coração, totalmente... Será que a estratégia petista vai mudar? Porque a estratégia sempre foi essa, vamos foder com o brasileiro, mas não vamos deixar faltar mulher pelada, carne e cerveja. Será que essa estratégia vai mudar e agora vai ser o real comunismo mesmo? Aí que fica a questão. Talvez seja porque eles não vão ter capacidade de cumprir o que eles estão prometendo. E aí os caras vão ligar logo a... O real é que o Lula e a Dilma estão tentando passar tem um tempo. Já vi aqueles vídeos que o YouTube não deixa mais nada que não se veja de tiola. Mas era um vídeo que era o Lula no último ano de mandar tentou passar isso aqui. Era uma parada que basicamente colocava a abolição de propriedade privada em nome do MST. Era um pacote de leis que ele tentou passar e o Congresso barrou bonito. Então tipo, era uma parada que meio que ia encaminhar o Brasil para um governo chavista, fela. Então meio que eles já estavam tentando naquela época. Sendo que dessa vez, cara, dessa vez foi só passar um jejum de quatro anos sem roubo pesado que os caras ficaram malucos. Os caras estão com o boga aberto para o Lula e falam me dá dinheiro, papai. Então é capaz de ter um mensalão 2.0 que ele quiser. Uma outra coisa interessante, Franz, sobre toda essa situação aí que vocês estavam falando, cara, se tu analisar direito, na voz do Lula ele falou um país de dimensão do Brasil não se coloca por números estatísticas. Ou seja, quando ele disse isso, ou seja, ele vai usar essa brincadeira, a realidade vai usar essa brincadeira aí para não só o Brasil não ser malquisto na comunidade internacional e nunca vai ser com o PT, nunca vai ser porque os donos do, quem manda no PT hoje em dia são os americanos e os americanos nunca vai deixar o Laila na mão. Mas isso aí vai ser para eles poderem aprovar qualquer coisa se tu analisar bem. Porque qualquer um que tenha coragem de provocar o Lula no negócio internacional, qualquer coisa que possa ser feita ele vai dizer não, isso é mentira. Pô, o Brasil era feliz? Ah, mas aqui tem essa estadística, sei lá, da ONU, sabe, desse grupo de pesquisa. É mentira porque, ah, tudo bem que 120 milhões de brasileiros estão passando fome, mas pô, vamos lembrar que o povo está feliz de novo, saca? Vai ser um esquema nesse nível. Cara, é igual um esquema que eu acho muito doido, que é os democratas dos Estados Unidos. Eles acham horrível os estados como Ohio, sabe, os estados que são mais republicanos, que são mais conservadores, por assim dizer, porque nesses estados a população média não acredita nos caos deles, sendo que se tu comparar a qualidade de vida de morar em Ohio com morar na Califórnia, a Califórnia é um inferno, cara. vai ser esse nível que o Código acabou de falar, que é, ah, pô, mas pelo menos nós não temos o... Todo mundo usa pronome neutre, agora. Agora todo mundo usa pronome neutre, agora, sei lá, na faculdade pública, sei lá, em todas as faculdades, todo mundo faz faculdade, todo mundo tem diploma. Logo, tudo bem que 100 milhões estão passando fome. No final das contas, o Brasil, cara, para evolucionar. está no superior. É, todo mundo anda de Uber, mas nem Uber, nem vai ter, cara, nem para ser Cuba, porra, que os caras podem ser taxistas. Cara, nem Cuba que os caras podem ser taxistas vai dar no Brasil. A minha visão é essa, que se a gente não para para pensar que a possibilidade de você ser cidadão comum, só porque você por uma... Você entrou dois dias no Série C e os caras do Série C postaram alguma merda que foi parar na PF e o Telegram dá todos os logs com telefone, número, IP das pessoas que entraram na... um dia que você não usou o teu VPN é o suficiente para você parar numa lista negra, os caras pegarem teus dados. Eu não duvido que os caras vão fazer em algum momento uma assimilação entre rede social e LinkedIn para que se você foi cancelado, isso meio que vai para um metadado que as empresas têm acesso e as empresas podem ser desaconselhadas a te contratar porque de repente você não é um lacrador maluco. E no Brasil, esse tipo de coisa pode acontecer muito rápido porque é uma máquina de cancelamento o Boss Shield. Então, assim, lógico, você faz o que você quiser e eu estou te dando um conselho de amigo porque eu não quero que pessoas boas sejam perseguidas e prejudicadas por literais demônios. Mas tudo bem. Nossa, tá certo. É uma via. É uma via. Acho que o conselho é esse. Você tem que dar possibilidades. O bom conselho é quando você dá o número de possibilidades assim, limitado, obviamente, mas dá inúmeras possibilidades e o cidadão que vai decidir o que é melhor para ele. O conselho no Brasil, geralmente, a gente fica mandando o cara fazer isso ou fazer aquilo. Mas o bom conselho de fato é você tentar usar o seu lado mais racional que geralmente quando a gente está num dilema a gente tende mais pela emoção. Então os bons amigos mostram para a gente o lado mais racional da coisa e mostram as possibilidades. E cada um vai decidir qual que é a melhor opção para si e vai cá com as consequências dessa opção e não vai culpar o Codihack ou a minha, o Cacique pelo que foi dito. Não mandamos ninguém fazer nada. Tive que comer o meu Yorkshire e a culpa é sua, Codihack. Aí não, a próxima oportunidade a gente continua aí. A conversa foi progredosa. A reflexão depois... Sobre estratégias também, né? Hã? Não, sobre estratégia do que você falou, né? Tudo no futuro. Sim. Sim. Claro, amanhã tudo pode mudar, né? Os caras passam não teve uma conversa aí que sexta-feira agora o Lula passou tantas coisas em um dia só que já muda totalmente o cenário. Então, talvez, quando o vídeo for ao ar, quando essa conversa for ao ar, o cenário pode ter mudado totalmente e realmente sair do país talvez seja a única opção ou a opção mais dependente eu conheço essa galera internamente. Durante dois, três anos, eu e boa parte do pessoal que vai ser perseguido teve acesso, é justamente um dos motivos de gente ser perseguido, a gente teve acesso a informações, bastidores e tal. Então, assim, cara, ah, mas o Deputado X que ele gostar do meu canal ele vai me ajudar. Deputado X que gostava muito do seu canal e que chegou às vezes até a mencionar você no Twitter gosta de dar um cheirão de cocaína e eu descobri isso por fonte primária de gente que trabalhou pro cara e que tem vídeo do cara em festinha lá no gabinete metendo um cheiradão. É foda a gente dar informação que a gente não pode dar aqui porque ainda tem família no Brasil tem essas coisas e esse cara também passa pela mesma coisa a gente não pode meter totalmente o louco aqui porque ainda tem família no Brasil mas a situação vai piorar e vai piorar pra caralho principalmente pra quem não é norme se você não é norme sair do Brasil é realmente uma coisa que você precisa ponderar bastante se vai fazer ou não porque essas pessoas vão ser perseguidas isso é inegável de uma perseguição a não consigo arrumar um emprego porque você tá num metadado de gente potencialmente perigosa nenhuma empresa grande ou normal fora um mercadinho vai querer te contratar a um ponto de literal você pode parar numa listinha de alvo de latrocínio simulado você vai querer arriscar? Eu não quero não é isso? considerações finais aí Codhack se tem alguma coisa pra se despedir da turma tá tenho rezem bastante gente é complicado lembrando a responsabilidade disso é nossa a gente teve o que? 20 anos pra fazer alguma coisa o brasileiro tava como? uga buga baiano cervejinha futebol ui ui danada não ela é gostosa pode fazer macumba vou comer mesmo assim entendeu? olha o rabão da negona fela e aí pô de repente ué por que o Brasil tá se esfarelando? não sei entendeu? é isso se os meninos quiserem complementar aí corrigir também que talvez eu esteja muito black peel fela CK alguma coisa? então o cenário não dizendo que o cenário é favorável mas dá pra se organizar nada tá perdido é possível é possível virar precisa rezar muito vai ser um momento muito complicado até pra formação do povo brasileiro como uma civilização como um povo de fato então acredito que é um processo muito longo e que quem não for sair ou quem se for sair e quiser continuar ajudando quiser fazer alguma coisa produtiva eu recomendo muita resiliência força e cuidado fiquem com Deus de forma clara fiquem com Deus e quem vier pra Portugal manda um zap manda aí uma mensagem no Twitter ou no ou no Instagram pra um de nós aqui é, a gente combina dar um rolê dar um rolê a gente mostra a missa aqui que o nosso padre conhece o padre Paulo Ligado faltou a gente falar uma parada muito foda pode dizer um erro nosso aqui você tem o dia do rito novo e o dia do rito velho então tipo se a gente fosse pra missa hoje no sábado é missa com palminha com violão que é meio cringe blue pill no domingo é missa com coral e só não tem o rolê do latim porque a Maria dos Veinhos não fala latim mas tipo é o rito antigo em português em Portugal é muito brabo e o padre da nossa paróquia é gente boa pra caramba fãzão do padre Paulo ficou revoltado quando o cavalo atacou o padre Paulo sei, sei qual é o cavalo bom eu agradeço fortemente aos dois convidados que vieram aqui e prestaram os seus relatos deram o seu tempo a gente fico muito feliz tenho vocês como meus amigos e muito obrigado por cada experiência cada lição que vocês deram cada instrução muito bem dada e dentre todas as lições aquela que não pode faltar é a importância de rezar de fato seja pra sair do Brasil seja pra resistir ao Brasil e Deus queira que o brasileiro possa fazer desse momento uma oportunidade pra tornar-se uma civilização de fato um espírito patriótico verdadeiramente patriótico fundado na nação e não na figura de apenas um único homem ou na figura de valores estrangeiros e que assim a gente consiga evoluir como civilização em si porque de fato a gente tem aquele título de a rosa das américas a única civilização que não pereceu diante de tantas revoltas mas dado o contexto atual a gente meio que tá entregando tudo isso aí bom a gente não pode jogar o destino do Brasil fora é eu já não sei eu já não sei Edu bom eu quero agradecer também os meninos por participarem eu ainda tenho esperança acho que eu não vou perder isso aí não acredito enquanto quando tiver algum com sangue pulsante ainda ainda teremos esperança que lá a gente não pode jogar a toalha antes da guerra acabar eu acho que isso daí é uma uma das maiores estratégias do inimigo é fazerem você quando eu falo inimigo eu falo do acusador e das pessoas que seguem a filosofia dele e no meu ponto de vista a esquerda segue a filosofia dele de forma direta ou indireta dependendo de cada adepto alguns sabem o que estão fazendo outros não então a maior estratégia deles é fazer com que a gente se dê por vencido porque assim a gente só olha pra baixo e olha pros lados e esquece de olhar pra cima inclusive o Sr. Gugu falou que apesar de Satanás ser um 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 ser angelical muito astuto inteligente quando ele nos coloca numa situação tentadora algumas pessoas que ficam em situações tentadoras por exemplo os santos eles saem mais fortificados daquela situação tentadora então o tiro do diabo sai pela culatra ele queria derrubar a fé do cidadão e o cidadão sai daquela situação com uma fé muito mais fervorosa então por mais que a situação que nós estamos vivendo seja muito ruim os rapazes citaram aí existem países que estão em situações muito piores o brasileiro não sabe o que é passar fome sejamos sinceros por mais que no nordeste alguns lugares do nordeste realmente a fome seja muito forte ainda há pessoas na rua que dão o que comer certa vez uma moça uma missionária foi numa paróquia que eu frequentava e ela falou isso olha tem países que ninguém quem recebe esmola porque está todo mundo na situação de miséria igual então se você dá o que você tem para comer você morre de fome se você dá o pouco que você tem você não come e ainda no Brasil a gente não passa por isso por mais que existam por exemplo aqui em São Paulo a gente tropeça morador de rua eles sempre estão comendo alguma coisa sempre tem um dinheirinho está tomando uma cachaçinha aqui e ali então a gente não sabe realmente o que é a pobreza extrema de fato pelo menos nos dias atuais então eu ainda sou esperançoso e acho que a gente pode olhar para o alto e sair mais fortificado de tudo isso se isso vai acontecer ou não aí já é outros quintos eu acho que no final das contas o que importa é quando você se apresentar diante de Deus você pode falar que você fez o que estava ao seu alcance você deu o seu melhor não da maneira que os coaches falam mas você deu o seu melhor para o que realmente importa para as coisas do alto você se preocupou realmente com o que importa e não se preocupou com as coisas periféricas você não se preocupou com a política do dia acho que é isso mas no mais senhores diga mogou o convidado ele é autista não dá ele não consegue ele não se controla qualquer momento qualquer momento também aproveitar o adendo desculpa aí se você achou que ele falou alguma bobagem e mais uma vez muito obrigado do convite sempre que precisar eu considero vocês meus amigos eu considero vocês amigos tenho poucos amigos vocês estão entre eles a gente não fala a gente não se fala tanto mas as poucas vezes que a gente se fala é sempre muito proveitoso e discordar em alguns pontos é natural eu não me recordo de nenhuma vez que eu os ouvi falando que eu tenho discordado radicalmente do que vocês têm falado eu também discordo do cacique em alguns pontos mas eu tenho apreço por vocês e acho que o que vocês fazem é muito proveitoso se não não os convidaria pra essa conversa aqui podem ver que são pouquíssimas participações aqui no canal nosso canal não tem muita expressividade mas eu o cacique sabe o cacique me apresentou o trabalho do code hack inclusive eu acompanhava há muito tempo o trabalho do code hack eu tenho apreço por vocês não confunda se as vezes eu falo alguma coisa que parece que eu tô falando algo pra vocês eu tô falando pro ouvinte não, não, não mas a gente não mas a gente sentiu a culpa é nossa tu não entendeu podem ficar aí muito obrigado pelo senhor o cara putz serviu no cabeção do paraíba mas é isso rapaziada fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade rezem tchau pessoal tchau 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 Amém.